Olá, pessoal! Começa agora mais um Nitro Session, que é as minhas sessões de RPG. Estou aqui com a Erika, com o Thierry e com a Luísa. E hoje nós vamos fazer mais um episódio da campanha Jornada para Rianon. E a gente está fazendo a aventura. A aventura Relíquia do Vale do Trovão. Ok. Então, aqui está a Relíquia do Vale do Trovão. Primeiro, para lembrar aqui, eu agradecer o Willa Costa, que fez essa ilustração com os três personagens, com a Elza, com o Valon Shadow e com a Verusca. Aqui está a capa da Relíquia do Vale do Trovão, a aventura de Franz Andrade e Elisa Guimarães. Muito boa, que mistura Lovecraft com Fantasia Medieval, com Anão. Então, a nossa aventura Relíquia do Vale do Trovão, essa aqui já é, eu acho que é a sessão, a quinta sessão, provavelmente, quinta ou sexta sessão, né? E ela está alterada, está bem modificada, que os nossos personagens têm décimo nível, né? A aventura de primeiro para terceiro nível. Mas é doido demais, eu mantive bastante, eu gosto sempre de alterar algumas coisas, né? Então, mas o cerne da aventura eu sigo na Relíquia do Vale do Trovão. E lembrando todo mundo que está em aberto a pré-venda do Legião, a Era da Desolação, que eu trabalhei junto com o Mr. Pop durante os últimos cinco anos, a gente reformulou o cenário, o cenário de Fantasia Sondria, e é cheio de coisa legal, tem narco-guerreiros, tem guerreiros demoníacos, marcados, é super ultra-dark, então pode ir lá, a pré-venda já está aberta lá no site da Redbox. Deixa eu parar de stop sharing, isso, beleza. E aí, tudo jóia? Tudo jóia. Ok, hoje está estreando o Skype, espero que não caia, e vamos que vamos. Então, massa. Então, na sessão passada, onde é que a gente estava na sessão passada? A gente tinha recebido, a gente exterminou lá o Pink Malink lá, e a princesa Anã chamou a gente para escoltar ela, ajudar a escoltar ela lá até o próximo ponto lá. A gente não ia atrás lá de onde o irmão dela estava, com a Relíquia, uma coisa assim? Exatamente. Só que a gente ia com ela na caravana. Exatamente. Então, vocês estavam aqui na Vila de Imaral, e depois vocês foram, vocês estão descendo, esse é o Lago Dagon, estão seguindo o Lago Dagon, e indo em direção ao Forte Profundo, que fica nas Montanhas Macra. O Forte Profundo é a fortaleza principal dos anões Macra, que a Neza está levando vocês. Ok? Esse aqui é o Lago Hidra, e vocês começam, à medida que vocês vão caminhando no lado do Dagon, chega num ponto, começa um riozinho que conduz até, no meio dessas florestas aqui, que conduz até o Lago Hidra. Então, é nesse caminho, vocês estão indo, vocês perguntam lá para a Neza, ela vai avisando que vocês estão indo para o Lago Hidra, que é o lago que fica próximo, que leva até o Forte Profundo. Ótimo. Então, deixa eu tirar aqui. Yes. Very good. Ok. Ok. Então, vocês estão seguindo a caravana junto com a Neza. E a Neza, que é a clérica, né? Lembrando, né? A Neza é a clérica de Chubi, né? E ela tem como missão, né? Ela falou para vocês, né? A missão dela é tentar... Bem, vou voltar um pouquinho, só para a gente recordar a história lá da Neza. Então, a Neza é o seguinte. Há um tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, à medida que vocês vão viajando, né? Lá na caravana, a Neza começa a falar com vocês, né? Conversa com vocês, falando que precisa da ajuda de vocês, como ela tinha dito, né? Precisa da ajuda de vocês para conter o irmão dela. O irmão dela chama-se... Atualmente, ele é o rei, né? Porque o rei Borrem, que é o pai dela, sumiu. O irmão dela é o Borim. É o príncipe Borim. Atualmente, rei Borim. E o príncipe Borim, ele enlouqueceu por causa do ídolo, do deus do antigo. A relíquia do antigo. Aí, o que é essa relíquia do antigo, né? A Neza, ela explica que há muito tempo atrás, há mais de cem anos atrás, o avô dela, o rei Bor, ele adentrou, eles investigando, escavando dentro das montanhas Macra, ele descobriu uns portões muito antigos, né? E são uns portões que parecem que eles são cobertos por uma sombra eterna. Esses portões, eles foram chamados dos portões sombrios, né? O rei Boa, é o avô da Neza, ele conseguiu abrir esses portões, eles entraram nesses portões e alguma coisa aconteceu lá, ele saiu de lá bastante perturbado, porém, dizendo que lá tem muitas, muitos tesouros, muitas relíquias antigas, ele veio trazendo uma relíquia que é igual à estátua que vocês estão carregando, a estátua do Cuchulo, né? A relíquia, a relíquia do Cuchulo, aquela estátua, sim, uma estátua feita de obsidiana, negra, completamente preta. E aí ele trouxe essa estátua lá para o Forte Profundo e essa estátua, as clérigas de Shubi falaram que essa estátua era muito maligna, o rei Boa reconheceu isso e a estátua ficou dentro de um templo de Shubi para evitar que ela se espalhasse, a maldade dela se espalhasse por todos os lugares, né? Porém, aí o rei Boa morreu e acendeu o filho, que era o rei Borren, né? E sem o rei Borren saber, o príncipe Borren, que é o irmão da Neza, ele roubou essa relíquia do antigo. Ele foi lá no templo de Shubi, pegou a relíquia do antigo, colocou uma cópia e com essa relíquia ele começou a desenvolver poderes sobrenaturais e a relíquia começou a conversar com ele, deixá-lo meio enlouquecido. Ele tentou dar um golpe de estado, mas o rei Borren conseguiu arrancar a relíquia das mãos dele, colocar de volta no templo de Shubi e mais o filho continuou louco. O rei Borren, o pai do príncipe Borren, ficou preocupado com isso, preocupado com tentando curar o filho e ele pensou o seguinte, a única solução é para além dos portões sombrios. Aí o rei Borren foi com uma comitiva junto com a Neza, para além dos portões sombrios, junto com o Borren, para ver se curava o Borren. porém, eles foram lá para os portões sombrios, aconteceu, a Neza se perdeu deles, eles se adentraram mais dentro daquela fortaleza milenar e só o príncipe Borren retornou. Ele retornou assustado, desesperado, dizendo que o pai foi perdido pelas trevas e que o pai Borren se sacrificou para que ele retornasse à sanidade. A Neza, que não conseguiu entrar junto com eles, saiu com o irmão, só os dois sobreviveram dessa empreitada para além dos portões sombrios e o príncipe Borren retornou para o forte e foi considerado rei. Porém, não deu algumas semanas depois disso, o príncipe Borren voltou a ficar meio com raiva assim demais e a exibir poderes sobrenaturais, poderes mágicos sobrenaturais. Então, ele começou a juntar uma série de anões e de humanos que vivem nas próximas regiões que o seguiam cegamente e a princesa Neza começou a ficar preocupada com isso. Quando ela foi até a I, ela começou a ficar preocupada com isso. De repente, o rei resolveu fazer uma viagem por todo o vale do trovão. Ela achou super estranho mas os outros conselheiros reais acharam o seguinte não, talvez essa viagem ajude ele a esquecer a morte do pai que eles achavam que ele estava estressado e assim meio excêntrico falando algumas coisas estranhas e se reunindo não ia mais nos cultos de chubi porque ele estava com a consciência pesada que o pai dele morreu para ele restaurar sanidade e aí o rei Bohen saiu junto com esses soldados essa comitiva que ele criou durante o tempo e quando depois que ele saiu da fortaleza a Anessa ficou desconfiada foi até o templo de chubi e viu que a estátua do antigo estava lá mas a energia maligna da estátua era uma cópia não era tão forte assim quando ela foi ver era uma cópia ele saiu com a relíquia do antigo e passeou pelo tempo passeou pelo vale do trovão exatamente e aí passeando pelo vale do trovão ele fez alguma coisa alguma coisa aconteceu que ele retornou com essa comitiva para Fortaleza Neza recebeu ele e ele disse que ele sabia como que ele disse que ele teve um sonho e que o pai o rei Bohen ainda estava vivo e para além dos portões sombrios então que agora ele ia lá para resgatar o pai virou para ela e falou assim olha eu tenho certeza que vou trazer o nosso pai de lá ele ainda está preso lá ainda está vivo eu essa certeza e em meu lugar eu vou deixar o meu fiel conselheiro e é um homem estranho assim meio careca com uns cabelos espiadinhos no canto é um humano parece um feiticeiro uma coisa assim ele veste uns hobbies negros que é esse o meu caro conselheiro sepulcrável ela fala assim para você então ele deixou o sepulcrável ele deixou o sepulcrável como regente e partiu para os portões sombrios só que sumiu ele não retornou dos portões sombrios e o sepulcrável né isso aí passou umas duas semanas ele não retornou dos portões sombrios a Nesa desesperada o conselho dos anões querendo saber como é que eles iam fazer a sucessão querendo passar o poder para a Nesa e todo mundo conta o sepulcrável ele estava começou a instituir um novo culto a um a um a um deus né ao o deus antigo né que que é o novo culto ao monolito negro né ele começou a desenhar um monolito negro ele falou o seguinte que que é o irmão de Shub esse é o irmão de Shub ele começou a querer espalhar a voz foi o irmão bastardo a voz a voz do 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 né o irmão de Shub para o resto da população dos anões né alguns anões começaram até ah interessante e mais quem era do culto do sepulcrável é não adoecia curava de doenças ok curava de doenças e se sentia mais forte mais disposto a trabalhar então o sepulcrável ia na casa dos anões então tinha um anão lá adoecido ele botava as mãos lá e falava assim nome do antigo e do monolito negro levante-se aí o cara levantava era para pé levantava graças ao antigo graças ao antigo começou a ter um esquema lá tipo Game of Thrones assim começou essa nova religião lá a Neza ficou preocupada as clérigas anões ficaram preocupadas o conselho de anão que eram que não gostavam do rei Bóren gostava do Bóren do rei Bóren o pai não gostava do Bóren mas gostava do Bóren o pai do príncipe mas do pai da Neza exatamente e eles eles falavam assim não Neza você tem que virar a rainha não sei o que aí o que ela fez ela ela juntou um bando de de soldados fiéis a ela né e eles foram lá para chamar o sepulcral na chincha falou assim ó véi sai fora sai fora e aí ele ele falou assim tudo bem e um monolito negro apareceu atrás dele e ele foi andando de costas assim e sumiu no monolito negro e todo mundo que seguia ele desapareceu de forte por fundo ela ficou desesperada com isso né achando que que isso era e também depois desse dia ela recebeu alguns clérigos de chubi né ela teve um sonho também com chubi e alertando sobre o despertar do antigo que o antigo estava prestes a despertar e seria o fim do vale do trovão seria até o fim de toda a terra se ele despertasse e que ela tinha que fazer alguma coisa para para impedir o seu despertar então aí ela falou assim nossa eu tenho que que fazer algo né e aí ela pensou bem antes de sumir nos portões sombrios não primeiro eu preciso de alguém de gente que possa entrar nos portões sombrios ela falou que ela tentou entrar lá mas tem uma espécie de aura mágica que previne qualquer anão macra de entrar lá no local alguém colocou uma magia lá ela chega lá quando ela começa a tentar entrar ela começa a definhar sangrar pelos poros assim nossa teve uns dois anões que morreram e aí eles falaram um filtro antianão antianão macra antianão macra sangue deles alguma coisa assim né e aí ela e ela pensou bem o bóren ele rodou o vale do trovão inteiro então ele fez alguma coisa né alguma coisa parte de um ritual que deve ser um ritual para trazer de volta o antigo já que ele estava completamente vidrado no na relíquia que ele recebeu na relíquia verdadeira e ela depois ela vira para vocês que essa relíquia que vocês têm que vocês estão carregando essa é uma cópia tá ela tem poder né ela tem poder mas nem tanto inclusive era para era para ela deixar vocês insano mais ela como é uma clérica de chub todos os dias ela está lançando encantamentos de proteção em vocês para proteger vocês dessa relíquia que vocês têm que essa relíquia que vocês têm é uma cópia então quando vocês mostraram a relíquia para ela ela explica para vocês ela disse ela ela entendeu que o seu irmão Borin saiu com a relíquia verdadeira por todo o vale do trovão e foi usando escultores né e modeladores de barro e seus conhecimentos ocultos vindos da relíquia fez com que todo mundo espalhou cópias dessa relíquia nos locais e aonde estava a cópia a cópia é como se fosse um um terminal lá é o servidor né produzia a magia então causava então por exemplo a cópia a cópia que estava lá na vila de Marau causou aquela coisa toda o aparecimento de uma criatura abissal das criaturas abissais e aquela aquele monte aquela praga praga zumbi né e então exatamente exatamente né ok então aí tá bem né o contexto aí é joia o Alon não ficou doido não ainda né ainda não beleza então aí vocês estão lá ela ela isso lá no primeiro acampamento do dia da caravana no dia seguinte vocês voltam a caminhar pela caravana né os anões vocês querem conhecer os anões sim já que a gente vai passar alguns dias com eles é bom né vamos ver quem é são quatro anões nós temos o Aramok Chain Cloak Chain Cloak o Aramok né que ele é é ruivo e sem barba ele é muito alegre né muito alegre traiu o movimento eu acho que é deficiente não tem barba coitado o Gargamelin Gargamelin esse é Ranzinza Ranzinza careca esse é anão raiz um barba negra exatamente Ranzinza careca eu vou ter um anão Nutella muito chulé ele tem muito chulé o sapato dele assim o povo faz nossa bota o sapato Gargamelin que desgraça credo tem o Sebastion Sebastion Runeschild esse ele é loiro e ele faz caixinhos nos cabelos ele é cervejeiro também ele é cervejeiro lá na na montanha e especialista especialista ele é cervejeiro e especialista e carpinteiro também então ele faz assim umas canecas de cerveja bem trabalhadas e tudo tem várias e a canecinha que devia estar aqui para conhecer ele exatamente exatamente cervejeiro ele é metido metido artista artesão eu vejo artesanal e o terceiro e o último é o Valgrum o Valgrum é o podrão entendeu ele tem ele tem o cabelo entrelaçado de sujeira dreads ele tem dreads assim isso tem os dreads assim aqueles dreads de mendigo dreads de mendigo a sujeira que embolou assim fez os dreads não foi nem feito manualmente não foi não ele é todo podrão assim e tal mas ele é espião espião nossa espião fedoreto e sujo ele finge de mendigo ele entra na cidade assim melhor espião invisível ele consegue se infiltrar pela sujeira então perto dele o chileiro gargamel não é nada ele come qualquer coisa ele tem essa habilidade ele consegue comer qualquer coisa até pedra rocha e tal e ele tem o cabelo dele e é loiro também ele é irmão do Sebastião ah ela é loiro também é sua irmão é loiro sujo o Sebastião isso Sebastião 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 então ele chama é Valgrun Hanschild Hanschild exatamente né então o Aramok que é o ruivo alegre brincalhão né ele vira toda hora assim pro ele vira pro Valo e fala assim Valo você você consegue se enxergar no espelho de noite no escuro eu quase não consigo enxergar no claro é muita fumaça é e ele até você gosta de charutos gosto gosto muito ah então tome um aqui eu também adoro charutos tome aqui um charutinho pra você quem que é este charuto o charuto com as costanhas macras já ouvi falar ele acende o charuto pra você quem que é este esse é o Aramok ah sei Aramok é o de boa é o cervejeiro né não não Aramok não não Sebastião Sebastião que é o cervejeiro Sebastião é o loiro tem cachinho é o cervejeiro Aramok é o ruivo sem barba é isso isso foi o primeiro né eu vou eu vou admirar eu vou perguntar pra ele Aramok qual foi a a doença que te acometeu que fez você perder a sua sua barba a doença é ele fala assim não não é doença eu gosto sim de tirar a minha barba nossa porque porque eu admiro muito o o o ah porque eu gosto muito de charuto e fumar charuto com barba é atrapalha porque por exemplo se eu for mudar de um charuto no charuto das montanhas macra para um charuto de maral com a barba eu vou sentir o cheiro do charuto das montanhas macra ah tá explicado então você sacrificou sua barba sacrifiquei minha barba eu gosto mais de charuto do que de barba gosto mais de charuto claro claro mas charuto é uma coisa maravilhosa nossa o pessoal os outros os outros anões devem devem pegar muito do seu pé é eles não sofre preconceito não sofro sofro demais e principalmente que eu ainda sou novo eu tenho 78 anos e agora já está chegando a hora de eu de eu arrumar uma consorte mas não tem alguém em mente? tenho sim aí ele olha assim com aquele olhar sonhador para a Neza ele olha para a Neza lá na frente assim no cavalo eu acho que essa sua falta de barba não te ajuda muito com as mulheres né? é infelizmente não mas eu não quero que a minha futura esposa case comigo pela minha barba e sim pela minha alma é vai ser difícil eu não tenho consideração que a Neza tem mais barba que você é mas mas o meu sim mas você falou Neza quem disse que eu sou apaixonado pela Neza? não eu falei Neza eu falei que as anãs as anãs tem mais barba do que você em geral aí eu dou uma piscada para ele seus olhos brilhando disseram mas a minha a minha musa infelizmente ela ela é casada com a sua religião ah é? pois é se pelo menos tivesse um jeito né? é um amor platônico infelizmente você tem certeza? você nunca conversou com ela para saber se a religião dela permite matrimônio? bem a a religião dela permite sim porém ela é muito devota e aí é difícil aí eu não tenho coragem e segundo e segundo eu sou de uma de uma das famílias anões mais humildes da fortaleza eu não sei se ela iria me aceitar não 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 se não se diminua todos todos os seres vivos tem seu valor nem que seja em pedaços whatever that means aí eu guardo as adacas bom só te digo uma coisa né? se se ela não soube se a sua prometida a sua prometida não a sua a sua musa sei lá musa não souber que é a sua musa ela vai acabar sendo a musa de outra pessoa hum ai é isso também quem sabe quem sabe quem sabe depois que meu reino for libertado dessa insanidade toda criada pelo rei Boren ah terrível vocês não sabe como nós estamos sofrendo é quem sabe ela não vai ter tantas preocupações tanta pressão sobre sobre ela e quem sabe ela começa a pensar em outras coisas é verdade continuem no dia seguinte começa uma chuva muito forte nessa região chove pra caramba chove e a lama torna difícil assim o caminhar dos cavalos né? faz um teste assim de constituição pra ver se alguém pegou um resfriadozinho nossa é JP mais constituição jogada de proteção de JP mais constituição vamos lá vamos lá JP então deixa eu ver aqui o meu do 17 no dado mais o que? mais o que da proteção 13? o teste é um D20 mais 2 e você tem que tirar 13 ou mais ah o meu do 19 então beleza a Elza tem saúde de leão então eu não passei não passou? não então a Verusca tá lá tossindo sem parar o Valon passou o Valon passou só eu a Verusca tá tossindo e tremendo bastante com muito com muito frio né? muito calor no caso dela que sensação horrível que lugar horrível não tô me sentindo bem eu nunca tinha sentido isso antes será que será que alguma alguma magia alguma alguma doença que eu peguei aqui nesse lugar será que aí a Nessa a Nessa nota que você tá tossindo ela fala assim gente gente então vamos parar um pouco vamos fazer o acampamento aqui vocês seguem vocês estão seguindo pelo rio Dagon que leva até o lago Hidra e ela conduz vocês até uma pequena uma clareira no meio perto de umas pedras assim onde tem um lugar umas pedras umas em cima das outras onde dá pra se abrigar da chuva né? vocês entram nessa não é uma caverna mas é um monte de pedra em cima da outra que dá uma caverninha vocês entram lá fica bem apertadinho assim né? o o Gargamelin Gargamelin ele faz a fogueira lá rapidinho né? é gente senta aí e tal desculpa pela fumaça porque a madeira tá muito úmida ele faz lá daquela fumaceira assim ele tenta se é mediascope e tal e e a Neza se aproxima né? da Verusca e fala assim Verusca você quer tô vendo que você está está com resfriado tossindo bastante deixa-me ver deixa-me ver se eu posso te ajudar senhora Neza tome cuidado porque a constituição da da Verusca é diferente dos seus anões ela ela está acostumada com o frio e com qualquer tipo de coisa desse gênero então talvez seja o contrário talvez ela não esteja resfriada talvez ela esteja requentada requentada vamos pedir uma benção de Shubi para ajudá-la aí ela levanta as mãos faz uma entonação ó Shubi as mãos dela brilham assim brancas ela encosta assim na Verusca Verusca você sente um calor e de repente passa a tosse passa imediatamente nossa mas essa Shubi é boa mesmo hein poderosa poderosa e aí ela nossa graças a Shubi aí você valeu Shubi sim eu sou muito feliz de ter de ter encontrado o Shubi talvez você Verusca talvez seja algo que possa te guiar na vida tanto você quanto você Elza quanto você Shedon talvez o que esteja faltando em vocês para um direcionamento na vida seja entregar a alma a Shubi hum é uma possibilidade mas no momento eu acho que esse não é o momento para a gente discutir a entrega de almas a deuses porque nós estamos com problema exatamente por causa disso né quem sabe ela vai tentar evangelizar a gente bem se vocês soubessem como foi a minha história como eu conheci Shubi como foi essa história talvez vocês me dariam eu quero saber essa história é nós vamos ficar um tempo aqui até a chuva passar mesmo bem quando eu era criança eu cresci sendo comparada com a minha avó de quem que também chamava Neza vovó Neza é mas quando eu era criança eu fui vítima de uma praga que matou metade das crianças anães da minha geração mas eu consegui me recuperar depois de um sonho que eu tive com a minha deusa Shubi ela veio até mim na forma de uma nuvem escura e gigantesca maior do que as próprias montanhas no interior dessa nuvem eu vi assim umas umas bocas umas bocas abrindo e se fechando de criação pura algo que representava ao mesmo tempo criação e destruição a nuvem eu estava nesse sonho a nuvem me levou para o seu centro e quando eu despertei eu estava totalmente curada um sonho e tanto você não teve medo não? não não tive medo nenhum quando eu acordei eu fiquei sem saber logo que eu saí de casa uma uma das clérigas de Shubi da minha do forte profundo ela veio até mim e disse que Shubi tinha me abençoado e que ela sabia ela tinha visto em mim o símbolo de Shubi qual seria esse símbolo? o símbolo de Shubi quem rolou 12? 12? antes? eu rolei 19 ah tá é essa foi a da constituição antes acho que foi o Valo que rolou 12 não eu rolei é eu rolei 12 12 mais 2 total deu 14 na minha constituição isso eu vi o símbolo de Shubi o símbolo de Shubi é uma cabeça de bode ah não não é uma é uma estrela ah é peculiar é uma flor é uma flor repleta de olhos imaginem uma flor de lótus aqui nós temos essa flor de lótus que cresce aqui no no lago Hidra é uma flor de lótus cheia de olhos em urva assim ela viu esse símbolo em mim quando é me viu quando quando as as cléricas que eu estava doente as cléricas foram lá para tentar me curar dessa 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 peste mas elas não conseguiram fazer nada porque essa peste era terrível inclusive essa peste parece que estava ligada à relíquia do antigo essa peste essa peste não atingiu seu irmão não? quando era criança? não, não atingiu meu irmão e essa peste aconteceu exatamente quando meu avô trouxe a relíquia do antigo dos portões sombrios mas parece que eu fui escolhida por chubi e aí então depois disso eu não tenho outra escolha eu tenho que me que me dedicar a chubi é compreensível principalmente ultimamente eu tenho esses tenho tido sonhos talvez seja um premonitório sobre o fim do vale e de tudo que que de que eu amo né logo depois que eu comecei a ter esses pesadelos meu irmão começou a enlouquecer novamente e aí entregou o nosso reino para o sepulcrávio e saiu pelo vale do trovão e agora ele está lá nos portões sombrios não, mas fique tranquila nós vamos te ajudar a resolver isso tudo isso aí ok no dia seguinte a chuva melhorou um pouco diminuiu está só aquela chuvinha assim você segue você segue em caravana no meio da floresta seguindo o rio Dagom até que vocês chegam o rio Dagom deságua num lago enorme imenso até mesmo maior do que o lago Dagom e ela fala meus caros este é o lago Hidra a partir daqui né aqui ó deixa eu compartilhar a tela pessoal pessoal de casa pessoal de casa vê aqui é o lado lago Hidra ok aqui ó lago Hidra e é e o lago Hidra é assim bem extenso bem grande no centro do lago vocês veem três ilhas também cheia de árvores né a terra aí tem começa um barro mais avermelhado meio vermelho assim e mais não na verdade apaga antes o barro era vermelho à medida que vocês vão andando chegando perto do lago Hidra o barro vai ficando preto preto mesmo como se fosse petróleo como se fosse betume nossa aí aí vocês continuam um pouco da da viagem né segue em frente já é um mais um dia de de caravana de cavalo por entre a floresta é muito fechada a floresta então vocês estão indo com os cavalos não tão rápido quanto antes né quando novamente vocês escutam um barulho de tosse mas dessa vez não é a tosse da verusca não dessa vez exatamente dessa vez é o aramoque o alegre aramoque ele para de piadinha e começa a tossir muito tossir muito forte ele fala assim não 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 se preocupe comigo eu estou bem aí ele desmaia e cai do cavalo eita aí a Nesa a Nesa fica assim desesperada não vamos vamos parar vamos acampar nós estamos andando muito rápido e nós temos que ajudar a aramoque né aí eles param os cavalos e e fazem um acampamento assim ela tenta curar o aramoque mas parece que está muito sério verusca faz um teste de sabedoria porque você tem alguma você tem conhecimentos de de cura e tudo faz um teste de sabedoria sabedoria vamos lá 19 JP né teste é JP né JP contra 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 sua número alvo contra o JP beleza você olhou assim você acha que ele está com uma febre uma febre pesada uma 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 febre pesada normalmente lá na ilha das sombras quando alguém você sentiu ele assim ele está muito quente normalmente isso era uma doença causada por insetos por mosquitos do panto certo então é isso bom pelo que eu estou vendo aqui ele está fervendo não vou nem chegar muito perto e me parece que ele foi picado por algum inseto vou começar a procurar se tem marca de picada ali alguma coisa nele você encontra uma marca de picada no pescoço dele aqui olha o que eu falei vixe foi um inseto enorme olha o tamanho desse inchaço alguém sabe se ele era alérgico a insetos aí o Sebastião que é o louro que faz cachinho cervejeiro capinteiro metido artista ele fala assim eu acho eu acho que sim eu acho que o Aramó que ele costuma ficar empolado quando come amendoim bom não conheço nenhum inseto amendoim mas acho que ele não comeu não eu vou tentar fazer um ar frio ali em volta dele para baixar a febre dele assim refrescar ótimo você faz isso a febre dele baixa um pouco a Neza fala assim nossa muito obrigado por isso mas eu acredito que ele precisa de um lugar de um lugar mais aquecido do que ficar assim ao ar livre aqui próximo próximo ao lago Hidra existe uma uma cidade a cidade existe uma vila de camponeses e plantadores de trigo é a vila de Igolonak Igolonak que conveniente Igolonak já lembrei na hora Igolonak aquela musiquinha de Natal é de Natal é muito legal chama Coutilú for Christmas tem várias músicas que legal vou tocar nesse Natal ok a vila Igolonak isso a vila de Igolonak aqui pertinho do lago Hidra isso então aí a Nesa fala assim olha nós vamos ficar aqui eu o eu o Aramok o Gargamelin o Sebastian e o Volgrum nós vamos ficar aqui cuidando do Aramok e aí vocês seguem é só seguir a Noroeste virar a esquerda naquela pedra naquela pedra ali que parece uma galinha choca e aí você segue mais uns quatro quatro ou cinco quilômetros é logo ali e você chega na na vila de Igolonak certo bora tranquilo? certo tranquilo de lá a gente parte da torre ou vocês querem que a gente espere vocês lá ou querem que mande ajuda de lá para cá bem a Nesa fala assim a torre você está falando a torre do rei traído sim eu quero passar lá porque ela falou isso para vocês porque você viu no mapa a torre eu pensei que era na direção que a gente ia ela falou assim olha tem um lugar que eu sei que meu irmão Boren passou nessa sua travessia pelo vale do trovão ele foi na torre do rei traído então nós vamos passar lá primeiro é uma torre abandonada teve uma guerra muito tempo atrás entre três clãs anões isso foi antes foi na geração anterior da geração do rei Boren meu avô teve uma guerra chamada a guerra dos três martelos foi os anões macra com os outros anões daqui da nossa ilha de Arcanária e foi uma guerra terrível e no final dessa guerra essa torre foi construída durante essa guerra como uma torre de observação dos anões macra para a invasão no final dessa guerra foi feito um tratado de paz na torre e nessa torre eu lamento dizer o meu bisavô né o rei torren ele acabou matando os dois os dois outros reis né o ele ele acabou matando os dois outros reis e depois um dos seus guarda-costas o matou então os três ele chamou os outros dois reis para assinar um acordo e matou os caras matou os caras e o o o campeão do meu bisavô que ele se chamava é é é Tyrion ok ele chamava Tyrion 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 Hunishield o Tyrion ele era tão honrado ele achou aquilo um absurdo e aí ele matou o meu avô o meu bisavô e aí foi o rei traído depois o Tyrion ele é é é assumiu o comando como regente e depois ele era tão honrado que ele passou ele ficou regente até que o meu avô Borren crescesse assumisse a maioridade e tomasse conta do reino tanto que tem uma estátua tem um monte de estátua do Tyrion é o Runishield lá no forte do no forte profundo a nossa parada a nossa parada antes do forte profundo é nessa torre então nessa torre porque eu sei que o Borren esteve lá não sei o que ele fez lá né ele esteve lá nesse lugar é e é quando depois que o sepulcrávio fugiu a gente foi lá no quarto do sepulcrávio e tinha várias várias papéis assim uns pergaminhos de magia oculta e uma espécie de diagrama de um observatório de algo para observar estrelas então eu não sei o que que algo assim oculta uma geringonça mágica de observar estrelas que deve ter alguma coisa a ver com esse despertado antigo então eu não sei o que que o meu irmão foi fazer na torre do rei traído mas eu acho importante a gente ver lá eu enviei para a torre do rei traído dois dos meus melhores agentes o Atal o Atal o guerreiro Atal e o guerreiro Barzai são dois dos meus melhores dois dos dois guerreiros anões da nossa guarda da nossa guarda de elite eu enviei eles para lá antes de eu sair atrás de vocês mas até hoje eu também não sei o que aconteceu com o Atal e com o Barzai não retornaram e nem mandaram notícias não retornaram e nem mandaram notícias ok certo então agora a gente vai para a vila e busca ajuda para vocês ou vocês ou vamos todos e ajudamos a carregar o o enfermo não eu acho melhor eu acho muito perigoso a gente deslocar o Aramork não pode gente não preocupa comigo siga em frente nós temos que salvar o nosso reino e o vale do trovão e a Nessa não cala a boca cala a boca você não quero ouvir falar disso e ela fala assim não eu vou ficar aqui com o Aramork você vê que ela ela parece que ela gosta do Aramork eu vou vir lá para o Valo e falar eu estou sentindo uma certa tensão aqui sou só eu ou tenho uma tensão aqui no ar entre esses dois está com as minhas adagas e aí ela fala assim vou ficar aqui com o Aramork e os demais e vocês busquem ajuda se vocês forem na vila de Igolonak Igolonak procurem a boca mestra da cidade que é a senhora Dindalina senhora Dindalina 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 de Igolonak lá de Igolonak até melhor gostei Igolonak Igolonak procura a senhora Dindalina a vulva mestra da cidade e diga que foi a rainha Nessa que pediu ajuda provavelmente eles vão ela ela já me conhece eu já passei aqui outras vezes existe um templo de chube na vila também e diga pra ela que nós estamos aqui e que se for possível nós precisamos de uma carroça pra levar o o o Aramork para a vila certo então vamos vamos logo antes que quanto mais tempo a gente fica aqui pior 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 né embora então pegar as instruções que ela deu seguir reto ali virar a direita e vamos lá percaus beleza vocês estão indo pra vila depois de vocês caminharem depois de vocês andarem né a cavalo durante umas uma hora e meia mais ou menos vocês estão no meio da floresta assim quando vocês escutam um barulho é vindo do lado esquerdo de vocês eu vou ter esquerdo lado esquerdo uma coisa assim de repente algo sai da floresta uma uma espécie de parece um uma espécie de galho mas não é galho parece um uma espécie de braço feito de lama preta e ele 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 enrosca enrosca nas pernas de todos os cavalos então todo mundo caiu é ele enrosca e na hora que enrosca a argila fica sólida e aí os cavalos caem dá um trancão jogando vocês para fora dos cavalos aí faço destreza só para ver se caiu em pé JP destreza eu dou 15 ah não passei caí de bunda no chão de cara na lama passei eu não eu vou assim que eu aterrissar no chão eu vou já correr para uma moita eu vou me esconder eu quero rapidamente fugir do campo de visão eu já vou segurar o meu machado para sair cortando todos os negócios e eu vou limpar a lama que está na minha cara tirar minha cara do chão que mongonga é essa você carregou alguma coisa aqui acabei de tomar banho agora pode ir lá vai lá no Roll20 espero que essa lama que essa lama seja ao menos medicinal foi com a pele maravilhosa né espero que pelo menos dê um tapa no visual ok aí é o seguinte no meio no meio dos no meio das árvores por entre as árvores saem três criaturas elas parecem elas são feitas de argila preta porém suas feições até mesmo elas possuem até roupas mas tudo de argila e parecem ser três jovens tá e eles têm até feições diferentes são três jovens é até de uma certa forma bem apessoados assim são jovens humanos bem apessoados né um o o o o o primeiro tem cabelos longos o segundo tem o cabelo raspadinho e o terceiro tem até um um rabo de cavalo ó eles são teenagers eles são mais ou menos 18, 19, 20 anos assim eles saem lá de dentro e eles e eles falam assim nossa mestra precisa de vocês nossa mestra precisa de seus corações queremos os seus corações e aqui tem umas e aqui tem umas umas árvorezinhas tá era pra era pra ter um um fundo um fundo atrás era pra ter fundo mas é tudo branco não é tudo branco mesmo tá beleza agora é minimalista é os moços são tolquinhos é os moços são tolquinhos é é tudo tolquinhos e aqui é é arbusto tá seus novinhos não é assim que conquista o coração de uma dama não jogando ela na lama a nossa amada quer mais corações a nossa amada quer mais corações então acho bom você dar uns coração de frango pra ela tá porque você não vai pegar nada não esse aqui é arbusto esse aqui é árvore tá então esse é árvore aqui tem imagina que tá vendo de cima então tem tem uma madeira aqui embaixo assim entendeu tem o tronco ali eu eu consegui me esconder nitro rolar pra dentro uma moita dessa daí você passou né na destreza beleza então você vai rolar qual moita essa daqui essa daqui que eu vou mexer de baixo a de cima do norte do sul ou do leste eu vou essa aqui aqui tá do lado da essa ali a do lado da elza é essa aqui atrás dela beleza ó fica atrás que massa eu vou vou jogar minha minha furtividade aqui eu tenho 65% de chance de conseguir ok vou compartilhar a tela vamos lá vamos ver se não cai se não cair beleza ótimo ok então vamos rolar iniciativa né iniciativa iniciativa é destreza né sim isso então bora lá ixi tirei 6 tirou 6 6 eu também eu também eu também você vai primeiro porque a sua destreza deve ser maior que a minha eu tirei 9 nossa é difícil se mexer nessa lama eu acho que no dado eu acho que eu devo ter tirado menos você tirou 5 no dado tirou quanto? 6? é pelo menos Elza tirou 6 6 6 6 eu tirei 6 também mas eu tenho menos destreza que a Elza então eu vou depois dela tá vou botar 5 pode ser eu tirei 9 9 ok deixa eu rolar o monstro de argila 1 1 monstro de argila 1 1 que coisa monstro de argila 2 foi 13 o mestre diminui esses dados aí mestre monstro de argila 3 ok miserável deixa eu ordenar aqui descending ok esqueci de botar a musiquinha vamos botar a musiquinha yes nossa agora não tem mais nada deixa eu botar aqui combat vamos exercer a nossa imaginação imagine uma música de combate agora é é assim que é o RPG não é? teatro da mente ah eu vou ver minha lista de imagens acho que aqui é só é só efeito especial agora ah não tem mais será que você pode carregar uma música você um arquivo nesse ali ó my audio será que você pode jogar um seria mas aí depois eu faço ah que triste sou sad deixa eu ver isso aqui sou sad ah é só trilha é só trilha é só trilha beleza então massa é imaginem uma música de combate nesse momento então joia deixa eu botar aqui Descending então primeiro vai ser esse monstro de argila o monstro de argila o Gunthar o Gunthar né esse monstro de argila ele vai atacar a Verusca ah yes ele vai tentar querido ok então ele vai fazer o seguinte ele vai lançar um desses tentáculos dele e vai tentar te envolver ele envolve assim na cabeça pra tentar sufocar é um tentáculo de lama tá então vou fazer o ataque dele aqui mais quatro e deu 19 nossa não tem cera pra isso não pegou pegou aí agarrou o seu rosto assim e você começa a sufocar deu três de dano de sufocamento e você tá com aquela lama tentando entrar na sua boca e tudo então não vou nem gritar pra não entrar mais beleza sofri três né isso ah você tá colocando lá Tiet não vou colocar quantos PV total você tem agora eu tenho trinta e sete incríveis trinta e sete ah incríveis trinta e sete trinta e sete trinta e sete beleza é a Elza duzentos não o que ponto de vida isso vira 98 aí eu quase acertei quase trinta e oito o Valon põe aí um porrilhão de pontos setenta e três tem uma carriola de ponto de vida setenta e três e aí eu perdi três eu já vou tirar só deixar comigo menos três pronto tô só a flautinha do Naruto beleza eu consegui eu consegui aqui um copyright free music aí eu vou compartilhar aqui de novo com os sons e vocês estão escutando tô tô ouvindo tá no fundo é eu não tô não mas tá baixinho mas tem tá baixinho tá baixinho não é pra ficar baixinho mesmo é pra mim tá quase imperceptível mas tá bom só que começou a dar retorno no áudio é é verdade ah dar retorno no áudio né ah quando a gente fala dá um retorno é eu tava com medo disso deixa eu fechar aqui yes stop sharing eu peço pra Valesca pra Verusca peço pra Verusca cantar alguma coisa ah não é a gente tem uma cantora no grupo sim do coral lá de Guenazes eu sou a primeira soprano do coral tem um esquema doido aqui quer ver cara eu já posso fazer duas magias de quinto nível olha que massa oh eu esqueço que eu sou necromante eu vou começar a procurar corpos por aí pode deixar que a gente vai começar a produzir providencinho providencinho cadáveres aí pra mim o necromante pode ser qualquer cadáver não precisa tá fresco né pode ser esqueleto por exemplo pode pode ser antigo antigo pode né pode beleza é isso mesmo que eu vou fazer vou caçar um esqueleto enquanto tô escutando umas coisas tô escutando é do Skyrim tô usando o celular aí eu ponho aqui no microfone massa beleza beleza então o moço de argila fez isso vamos lá agora o segundo moço de argila o Ferdinand esses nomes são off off game tá depois vocês tem que descobrir quem que são esses monstros tá é só pra ficar doidão aqui então o Ferdinand vai atacar a Elza o Ferdinand ele a Elza o Ferdinand vai pra dar pancada pra dar soco então aquele monstro de argila preta assim e a argila ela é meio úmida então ela meio que cai assim do rosto assim vai derretendo vai meio que derretendo assim e aí ele vai lá aí rolando ah não nossa senhora caramba esse mestre tá fiado hoje hein por favor acertou acertou em cima e aí deixa eu ver o dano da Majo a gente tá vendo o que você tá vendo aí né é eu sei eu tenho que acostumar um dez seis yes nossa dando cheio nossa senhora a gente vai ter que mandar isso aqui o Bertold ele vai em cima da Elza nossa ele vai tentar lançar aquele tentáculo de de lama pra tentar agarrar o pescoço da Elza aí a Elza tá lá lutando que nem o viking ó Elza meu clundo Elza 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 meu clundo vai lá aí ele julgou de novo aquele tentá de lama enroscando no rosto da Elza e vamos ver aqui aaaah flambante finalmente ele acabou batendo aqui no Ferdinando Ferdinando afastando aqui pro lado a Elza a Elza se desviou na última hora e um atacou o outro entendeu um atacou o outro sem querer e aí eu vou rolar o dano que ele deu no outro então um de seis mais quatro ah tem no Ferdinando eu vou tirar aqui seis tá com quatro beleza nossa que maravilha agora vai ser o Valon Shadow vai Valon eu eu tô escondido Valon tá escondido beleza então eu vou eu vou acertar esse que acabou de errar aí deixa eu ver o nome dele o Bertold 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 isso eu vou atacar o Bertold vou usar o Carcara Dragão e vou ok vou destruir ele vou bagaçar ele vou fazer ele se arrepender de ter assido yeah a distância ela vai dezesseis massa seis passa acerta acerta né beleza então o dano dele deixa eu confirmar Carcara Dragão ele dá um de oito mais dois ah ele dava mais dois de acerto mas tá acertei um de oito vou colocar mais dois aqui que não tá mais dois doze deu vinte e quatro trinta e seis de dano trinta e seis de dano isso nossa senhora pra que tudo isso ele matou não dá pra você acertar assim os dois e matar os dois com um tiro só se ele fosse explosivo o Bertold explode e aí o coração o coração vivo assim brilhando com luz vermelha cai assim no chão tum e o coração vai assim tum tum ele brilha com luz vermelha depois ele para e fica lá inerte assim meio ressecado como se fosse feito de carne seca mas é um coração humano mesmo ele brilha com brilho vermelho algum tempinho depois ele resseca e fica lá no meio da argila preta do Bertold mas ele parou de pulsar né ele parou de pulsar parou de pulsar ótimo Bertold já era Elza Elza não Érica não estou te escutando deixa eu ver eu vou no Ferdinando eu consigo ir no Guntar eu consigo atacar ele com o machado ou tenho que jogar machado nele no que está pegando a Verusca é aqui você tem que jogar o machado nele porque você está um pouquinho longe dele no Guntar né isso o Ferdinando ele está meio ainda se recuperando da porrada que ele tomou do Bertold eu não sei será que eu vou no Ferdinando ou será que a Verusca a Verusca aguenta vai amiga vai amiga pode deixar que eu seguro aqui vai no Guntar porque com uma o machado desse você mata um bicho yes então vamos lá não deixa barato não se esse cara te bateu bate nele de volta vou jogar então vou jogar tá foi né foi eu vou jogar o machado de arremesso aqui deu nove de dano ok vai entrar a situação dele deu certo ele morreu não mas quase nove não atacou um faz o segundo ataque segundo ataque com machado pititinho não pode ser com o mesmo mesmo não mas ela já arremessou o machado o machado não volta o machado já arremesso peraí que eu estou esquisito aqui meu ah mais outro aqui arremessado pititinho acho que agora estava com um o dano é esse aqui ó é seis nossa mais força não mas só esses seis já dava ele só tinha um de vida é arremesso é eu joguei os dois aí eu vou lá pegar meus machados valeu amiga peguei os dois machados tá o machado o machado de arremesso ganha bons de força é diferente do arco o arco não é Berusca uh ah é agora vou retribuir o favor amiga vou congelar esse Ferdinand aí não peraí pode deixar você acertou você derrubou o Guntar ah tá pode deixar amiga que eu vou retribuir esse favor vou acabar com ó sete joguei dois umas estacas de gelo nele lá ó beleza geladinho quanto de dano dei sete de dano uai também morreu né morreu morreu é quem eles pensam que são é agora quem que eles são quem que eles são isso aí os dois que morrem todos esses dois todos os que morrem eles ficam com é esse coração aparece né coração cai ele pisca três vezes e depois desaparece desaparece não ele fica seco ele resseca assim eu vou catar um coração desse pôr na minha bolsa tá um vai deixar os outros dois lá pega tudo tá vou pegar tudo depois vou estudar eles ok me parece algo meio necromânico beleza aí vocês vocês seguem o que que vocês vão fazer depois os cavalos vão seguir pra voltar os cavalos ainda estão lá a gente pegou o cavalo isso os cavalos estão lá eles ainda estão presos com as pernas presas por causa da lama preta a gente vai soltar eles é vamos soltar os cavalos e tentar arrumar de volta pra cidade não vamos ficar muito tempo aqui não vai que aparece mais desses malucos querendo levar a gente pra rainha deles verdade ok vocês vão caminhando qual chega vocês vão seguindo na direção indicada por Neza seria onde estava aí a vila de Igolonac e vocês veem um pequeno um pequeno riacho contornando vocês encontram esse pequeno riacho e esse riacho ele dobra pra esquerda e dá numa parte do lago numa outra parte do lago Hidra ele dobra pra direita pra outra parte do lado Hidra a esquerda a mais ou menos uns dois quilômetros vocês já conseguem ver a vila de Igolonac mas a direita pra onde esse riacho dobra pro lago Hidra pro lago Hidra vocês notam que na beira do lago vocês veem que tem alguns abutres picando um corpo em cima da margem do lago ele tá flutuando assim na margem rasinha do lago então o que vocês vão fazer vocês vão direto pra vila ou vocês vão lá investigar esse corpo que tá boiando do lado do lago não vamos ver o corpo vamos investigar o corpo deixa eu ligar a luz até mesmo porque se a gente for mandar ajuda pro povoado pra cá se eles forem passar por esse lugar eles podem ser atacados também ok então vocês vão indo lá em direção do lago e ao chegar no lago vocês veem que é um um corpo de um belo jovem tá é um jovem mais ou menos uns 20 anos né isso forte moreno ah bem apessoado assim e tá todo sujo de sangue né porém o sangue tá meio ele tá sujo de sangue o sangue tá espalhando ao redor mas ele tá de costas e boiando de costas certo lá vai o Nilson apressar é vamos lá vamos virar ele pra ver o que que aconteceu era pera Valon vira ele com um pedaço de pau não encosta não vai que ele tá contaminado ah é cutuca ele com a vara assim tá bom eu vou eu vou cutuca ele com o pedaço de pau vira ele assim ele continua blue pega assim faz uma alavanca e vira ele tá você pega ele vira ele quando você vira ele vocês veem pelo rosto dele né ele tá com os olhos arregalados ele tem um sorriso meio assim beatífico no rosto porém a água sai da boca parece que ele morreu afogado só que o peito dele ah o peito dele tá com o buraco aberto bem na altura do coração bem na altura do coração dá uma olhada no buraco tá faltando o coração ah tá ele que virou a lama peito dentro do coração ele olhar bem as feições dele ele é parece um daqueles carinha lá né você olha bem as feições dele e ele é a cara do Bertold ó é a cara do Bertold o Bertold foi pro saco coitadinho do Bertold ah então quer dizer que essas criaturas já foram seres vivos bem como eu suspeitava tem algum tipo de magia necromântica por aqui eu dou uma olhada na margem assim ver se tem mais corpos ou se só o dele mesmo quando você olha pra margem você vê uma silhueta de uma mulher se escondendo no meio assim das de uns arbustos será que é a Dindalina? não ela tava lá viva não sei talvez esteja investigando eu vou furtivamente vou pegar ela pelo outro lado vou tentar pegar ela desprevenida na hora que você começa a caminhar ela olha pra onde você tá mesmo você mega furtivo você até assusta com isso e aí ela mergulha dentro das águas você não você vê só uma silhueta assim ó parece também que ela é toda preta e ela mergulha dentro das águas o seu povo sabe nadar? claro sim estranho mas aí você mergulha atrás dela? não ela não submergiu não ela só mergulhou e não voltou ela mergulhou e sumiu é, não voltou vou falar pra eles assim é apesar dela ter essa cor ela não ela não me parece uma das shades não ela não parece da minha raça será que ela é ela é alguém ó vocês não lembram peraí 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 vocês não lembram que os caras que atacaram a gente queria levar o nosso coração pra tal da amada será que essa mulher? ou será que ela é um espírito da água mas dessa cor? hum estranho hein acho melhor a gente ir lá pra vila vocês querem ir atrás dela não, não o problema é que se a gente for lá na vila e mandar socorro as pessoas que vierem atrás pra ajudar os anões podem ser atacadas por essa criatura e virarem reféns também e aí mas ela desapareceu não tô vendo ela aqui na no espelho d'água e se a gente criasse uma armadilha pra ela sair da água? ela não gosta de jovens? vai lá, Valo mas eu dá uma reboladinha vai lá é mesmo só vimos espécimes masculinos você é a única espécima masculina dá uma reboladinha lá na margem eu vou lá dar uma olhada a gente vai ficar aqui vai lá te dando cobertura a gente fica de olho você vai lá dar uma olhada você vai lá dar uma olhada não, já sei pera, pera aqui leva um coração desse e põe lá na beira da margem vê se ela vem buscar boa ideia joga assim lá você nem precisa ir lá você botou o coração na margem? aham na argila preta da margem? isso ai, 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 ai foi burrice, mas tudo bem beleza quando você coloca o coração o coração começa a brilhar novamente na hora que você coloca na argila preta do lago ele começa a brilhar novamente e aí a argila ao redor começa a se juntar no coração tira o coração, Valo beleza eu vou tira uma flecha eu vou pegar eu vou pegar o coração de volta vou tirar de perto da você agarra o coração você agarra o coração a argila agarra enrosca no seu braço inteiro entendeu? e aí começa a levantar e a argila já é o braço de um monstro de argila nossa eu vou olhar pra ela e falar ai, ó olha o que vocês fizeram vamos te ajudar ele fala isso o segundo braço o mojo de argila agarra o Valo pelo pescoço aí vocês vão correndo sacaram enfim, vamos lá ajudar ele então vamos lá manda a brasa com a iniciativa ou sem? sem iniciativa sem iniciativa rola o ataque de cara direto dá um pulão com a espada assim e já corta a cabeça lá o coração do monstro beleza se você errar ele toma 6 de dano de esganamento pode já rola confia em mim como é que faz? rola um D20 e soma 13 14, né? o seu deixa eu ver não é o seu ataque caramba eu botei ali ali em cima o seu ataque é mais 14 vai lá mais 14 caraca um D20 mais 14 ó acertei acertei Valon no olho aí rola o dano tem que tirar mais de 10 de dano 9 ui ui não eu fiquei lá presa eu pô de dano? 9 9 de dano aí eu vou congelar a argila pra ela parar de crescer não, é pois é ela deu 9 de dano a única tudo caiu menos o braço que aperta o Valon com um D6 e depois o braço cai depois mas ele dá o dano de um D6 certo no Valon deixa eu rolar aqui eu vou pegar um pedaço um graveto ali alguma coisa um pedaço de pau eu um eu um eu vou aproveitar esse momento e vou pegar um pedaço de pau sei lá alguma coisa e vou encravar ali no coração pra ele não crescer de novo você cravou no coração e na argila preta isso pra empalar o coração ali o coração voltou a brilhar tem que afastar o coração da argila puxa de boa tira 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 e agora tá absorvendo um pedaço de pau meu Deus pega arrancar pra fora e aí na hora ele levanta o monstro de argila ele tá com um pedaço de pau na cabeça assim ele faz assim pra bater com o pau só pra ver se ele acertou sou eu de novo? não, você já acertou o pedaço de pau na Verusca não, o senhor é isso, gente é isso, não vocês notaram que vocês notaram que os 4 dele deu 19 é é assim porque é assim mesmo mas aí deu 14 14 de dano com um pedaço de pau na cabeça do monstro de argila em cima da Verusca acertou a Verusca ou não? esse é o ataque dele ou é o dano? o ataque ele acertou a Elza? então ele rola um D6 de dano na Verusca um o pedaço de pau bateu no seu cucuruto põe deixou um galinho um de dano Elza, acaba com isso Elza eu posso enfiar a mão e arrancar o coração dele? na mão? pode na mão aí na mão deixa eu ver o seu o seu Elza 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 é muito heavy metal é mais 14 é mais 14 mais 14 um D20 mais 14 vai lá Elza heavy metal só o bônus dela já passa a CA dele ah não, não passa é 15 só não pode tirar um só não pode tirar um você agarrou o coração dele assim no meio do peito dele e arrancou aí caiu com um pedaço da Verusca Verusca também Verusca não encosta esses corajões não deixa cair na argila preta por favor beleza vou sair de cima dessa argila agora não queimar essas porras esses corajões o Supernatural tá acabando o povo tá esquecendo as regas pra lutar contra a monto ainda mais a gente não assiste Supernatural então a gente não sabe eu recomendo Supernatural até a quinta temporada é maravilhoso uma das melhores séries de Supernatural assim eu gosto muito da primeira temporada quando eles ainda iam caçar as lendas urbanas é ótimo é a quinta nesse esquema e na quinta fecha bonitinho a história aí sai o cara que criou o showrunner aí entra aí vira fanfiction depois é fanfiction aí é mulherada porque eles são lindos né lindos aí é a mulherada só isso que sustenta a série mesmo mas nessa confusão toda a mulher sumiu a ou ela não apareceu não né ela não não é vamos lá pra cidade é então vamos sair daqui o melhor mesmo é a gente sair daqui é tudo o chão é todo não 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 você escuta uma voz feminina gritando não 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 quando vocês voltam pra trás vocês veem que tem uma senhora tem uma uma senhora velha uma velha parruda assim cheia de sarda no rosto cabelo grisalho ela deve ter uns 68 quase 70 anos mas ela é bem cortona e ela tá agarrando uma senhora ruiva né e bem ruiva mesmo e essa essa senhora essa essa mulher né de mais ou menos 40 e poucos anos ela tá agachada e abraçada no corpo daquele jovem e ela fala assim não todo não a perishable perishable pegou você a dama negra do lago pegou você não 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 é dá licença senhora o que que tá acontecendo aqui aí você vê que a velha né que tá tentando segurar ela tem vários atrás deles tá chegando correndo vários camponeses homens e mulheres não mais um de nossos jovens não o pessoal gritando desesperado ela vira assim pra vocês né a senhora né porque a a mãe ela tá desesperada a senhora ela olha pra vocês quem quem são vocês forasteiros o que estão fazendo vocês viram vocês viram a perishable ela estava aqui não temos certeza nós nós somos aventureiros estávamos na comitiva da princesa Neza rainha Neza vocês estão na comitiva da rainha Neza dos anões da fortaleza profunda exatamente ah lamento vocês chegarem num momento tão terrível de nossa vila de Golonac ah mais um de nossos jovens e quem é você dona véia é aí ela 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 vira pra um dos outros né e fala assim olha cuide de Madina cuide de Madina e leve a o corpo de Bertoldo para a vila ela dá umas ordens ela vira assim pra vocês vocês vieram vocês são os aventureiros que a rainha Neza estava procurando na vila de Marau nós somos os aventureiros que todo mundo procura onde onde que está a rainha Neza ela está um pouco mais atrás ela ficou com a comitiva o resto da comitiva porque um dos anões estava gravemente enfermo e nós estávamos indo até a ilha a cidade a vila de Golonac pra buscar ajuda enfermo ele não é possível a febre a febre da lama negra pegou ele também? deve ser ele foi picado por uns insetos e estava com muita febre ah essas essa febre causada por esses insetos começou desde que Perishable retornou dos mortos e essa Perishable quem é ela? fala mais sobre ela pra gente ela fala sim bem falarei com vocês mas antes nós eu tenho que cuidar do enterro do jovem Bertoldo ele é o sétimo dos mais belos jovens da nossa vila de Golonac que foram mortos por Perishable em quanto tempo? em quanto que isso começou? isso tem mais ou menos um mês que começou por acaso a senhora é a dona Dindalina? Dindalina? sim sou Dindalina sou a bugomestra da vila de Golonac aí ela faz uma pausa e sou e eu era a mãe de Perishable Uau Tcham 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 Aí beleza Mas ela não fala nada e ela diz pra vocês vamos vamos direto pra vila que vocês falam pra ela vocês pedem da carroça a Neza pediu uma carroça pra pegar o Aramok ah é isso então ela fala assim vamos pra vila que eu já vou enviar a carroça pra Rainha Neza e eu contarei pra vocês essa tragédia que tá acontecendo com a nossa vila muito bem quem sabe se chuva e assim quiser vocês poderiam nos ajudar a resolver esse problema a Rainha Neza estava atrás de aventureiros corajosos e pelo visto parece que ela os encontrou com certeza é ultimamente a gente tem ajudado muito mesmo e a gente é corajoso beleza e depois vocês chegam na vila a vila é uma vila tem mais ou menos assim uns 5 mil habitantes ela é um pouco ela é grande uma vila de de camponeses né muito trigo muitos animais de corte e tudo é uma vila de humanos né e pela tês do pessoal né que é o pessoal mais bronzeado assim e pelos cabelos do que o pessoal tem vocês se lembram da fisionomia da etnia do sepulcrávio parece que o sepulcrávio veio da ilha de Golonac pelo que você vê pelos semblantes né todo mundo com os cílios bem grossos assim os o do taturana na cabeça que nem eu assim duas taturana de plantelha então o pessoal tem uma umas fisionomias assim parecidas com a do sepulcrávio acho que o nitro é meio sepulcrávio mesmo meio sepulcrávio então ela chega lá vocês chegam em uma das uma das pequenas tavernas é a taverna do do urubu manco do abutre manco né tem abutre lá né a tavela do abutre do urubu manco urubu mesmo urubu manco e aí depois de vocês tomarem algumas cervejas e tal ela serve a cerveja serve queijo derretido né queijo derretido cerveja e torrada ó que chique ela serve assim pra vocês né e vocês veem né que a vila tá todo mundo triste e tal o pessoal já levou o Bertoldo pro templo de chuve ele vai ser velado lá vai ser preparado pra ser enterrado né e ela explica novamente pra vocês que nos últimos tempos os jovens da vila estão sendo mortos pela Perishable que é a filha dela o que que aconteceu com essa sua filha conta aí pra gente e aí o que que aconteceu o que que aconteceu e aí nós vamos fazer uma pausa aqui para um lanche deixa eu botar e custa 250 por mês é se você trabalha com isso realmente é um investimento é 200 mega de upload é demais mas quanto que é por mês essa de 200 mega é 250 reais não é tão diferente eu pago 150 eu pago 150 160 é não é mais 100 não é não eles tem a fibra não sei se eles atualizaram ou tal mas no site deles o plano menor que eles tem de fibra ótica é 100 mega de download e 100 mega de upload 175 por mês imagina nossa esse upload grande deve ficar normal mais pra frente deve ser aonde a competição vai ficar quem dá mais upload exatamente eu tô querendo a gente tá querendo trocar aqui em casa que a gente tem andar vivo estamos querendo pegar a fibra mas tô esperando vencer a fidelidade do plano pra não ter que pagar a multa ah sim não e hoje teve teve protesta e hoje aqui teve da ditadura e se bobear a maioria aqui é a favor é isso eu sei é nós não estamos numa região muito favorável yes então agora de volta vamos lá então aí vocês chegaram lá na cidade na vila de Iglonac vocês estão na taverna na taverna do Urubumanco e lá na taverna do Urubumanco vocês estão conversando com a senhora de Indalina a senhora de Indalina ela tá muito assim triste e tal né ela imediatamente assim que ela chega na cidade ela manda a carroça pra pra buscar o o Aramoc o Gargamelin o Sebastiano o Volgrum e a Neza pra trazer eles pra vila né pra cuidar da febre e ela explica pra vocês que tem outras pessoas também desde um mês atrás que pegaram essa febre estranha e ela acha que é a filha dela a Perishable a Perishable que está causando essa febre do Lago Hydra e também a morte desses belos jovens mas a história dela é muito trágica muito trágica não irei contar pra vocês senão vocês vão começar a chorar a gente aguenta a gente aguenta bem ela vira assim é Lucinaro Lucinaro traga mais traga mais uma rodada de cerveja pra eles aí o Lucinaro Lucinaro chega lá traz assim pra vocês assim dá uma piscadinha pra Elza Lucinaro Lucinaro é careca tem uma verruga na testa assim essa verruga é que vocês olham pra verruga o tempo todo a verruga preta e cabeluda assim na testa ele olha e tal ele é careca e fortinho tipo aqueles fortes de circo assim né tem é o dono do bar do Urubu Manco e ele é que serve o pessoal lá ele é o apesar da aparência parece ele ser um anão mas ele é humano mesmo na verdade ele é um meio anão pelo jeitão meio anão ele tem assim o corpo do Drax o corpo do Drax o Guardian da Galaxy ele é tipo o Drax né tem uma 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 mou uma ruga peluda na cabeça né gostei desse esse é o é é o que é Lenardo é Lucinardo Lucinardo acho que é esse Lucinardo 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 ok beleza você escutou a musiquinha? sumamos aqui? sim bem baixinha beleza só pra dar o clima então o Lucinardo chega e deixa lá as cervejas assim pra vocês ela vira meus caros como é que vocês se chamam? meu nome é Elza Elza Verusca Verusca o seu dispor Valon Valon Elza você parece ser muito jovem você e Verusca bem se bem que eu não sei se a sua raça tem filhos né Verusca mas você já pensou em ter filhos Elza? já 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 pensei imagina imagine se você tivesse a filha mais bonita de sua vila como você ia se sentir? muito orgulhosa mas você não ia se sentir preocupada depois que ela chegasse na juventude porque ela ia atrair os olhares de todos os homens ah mas a minha filha ia ser boa de luta ia ser boa de luta e ela ia saber se defender de luta e de ia ser muito perspicaz pra saber escolher bem saber se defender de qualquer inconveniente sim qualquer folgado qualquer folgado entendeu? então eu ia ter total confiança nela se puxar a mãe ela também vai ser meio grandinha é exatamente o que já vai passar uma imagem assim né de pois é e eu cometi um erro muito grave com o Perishable eu estava preocupada com ela porque a nossa vila é muito muito pobre e eu gostaria eu queria que ela saísse daqui fosse pra um pra uma vila melhor né tivesse uma vida vida melhor ou se ela ficasse aqui que ela tivesse mais conforto mesmo eu sendo burgomestra eu nós minha família a gente planta trigo e nos últimos tempos as nossas safras tem sido não tem sido muito boa nós vendemos trigo pra amaral e tal mas não tem sido muito boa porém aqui na nossa vila nossa vila é muito famosa na ilha por causa do falecido Henry Wilcox o Henry sim o Henry o Henry Wilcox ele é um ele era um escultor Erika desliga e liga o seu vídeo desliga e liga o seu vídeo porque saiu da você tava desfocado é é isso faz isso e perfeito o Henry o Henry Wilcox ele era o mais rico habitante de nossa vila e o Henry Wilcox ele é um famoso escultor se Nessa estivesse aqui agora eles devem estar indo buscar a Nessa lá mas se Nessa estivesse aqui ela ia confirmar com vocês muitas das esculturas mais recentes do Forte Profundo foram feitas por Henry Wilcox ele era um excelente escultor e as suas esculturas a sua oficina era uma das maiores fontes de renda pra nossa vila então desde que Perchbull era jovem ela chegou na adolescência eu comecei a fazer a cabeça dela para que ela se casasse com Henry colocava os dois juntos visitava a oficina dele com ela e ele gostou passou a gostar dela bastante e ela meio um pouco indiferente infelizmente a minha filha ela gostava de flertar com todos os rapazes da cidade e gostava de manipular eles davam presentes para ela e ela ria minha filha também cantava bastante bem né e tocava o alaúde aqui no na taverna do urubu e e ela costumava flertar com vários jovens então inicialmente ela parece que gostou do Henry principalmente por causa das das joias e colares que ele dava para ela e começou a frequentar a sua a sua oficina eu falei para ela minha filha você tem que conseguir ele tem que te pedir em casamento antes porque os homens não compram a vaca se tem o leite de graça é um pensamento como se diz na roça porque ela é conservadora uma senhora conservadora ela falou assim e ela escutou o meu conselho e o Harry Wilcox quando ela ia na oficina visitá-lo ele tentava fazer alguma gracinha com ela e ela falava não só depois de casado e ele acabou pedindo ela em casamento para mim porém mal eu sabia o que que a minha filha estava fazendo o Henry tinha como assistente seu irmão Angel Wilcox Angel e quando o Henry era arrogante assim prepotente e muito vaidoso o Angel era um anjo de pessoa por isso que o nome dele era Angel era um anjo ah entendi ele era um poeta inclusive as melhores estátuas e estátuas tanto estátuas de chubi que é uma cabra uma cabra com o rosto de mulher e com uma flor em cima cheia de olhos assim um círculo de olhos tanto quanto as estátuas que ele fazia das pessoas estátuas de bicho cadeiras mesas tudo bem elaborado as mais bonitas eram do Angel mas o Henry como era o mais velho ele vendia como se fosse dele e o Angel não ligava porque o Angel era um anjo ele só gostava de esculpir eis que Fershible minha jovem filha ela se apaixonou pelo Angel Wilcox como não se apaixonar por uma pessoa tão mas aí o outro ficou com raiva mas era em segredo ninguém aqui da vila sabia ninguém sabia porém há cerca de em torno de uns dois meses atrás dois meses atrás o Henry descobriu o caso ele encontrou os dois na beira ali na margem do rio do do lago Hidra bem mais afastado da cidade ele pegou no flagra pegou no fraga fazendo coisas profanas no meio do chornicando coisas profanas que eu não posso dizer porque Shubi não permite sim tá e aí ele enlouqueceu e ele e ele mas ele não fez nada com o Angel ele esperou Perishable voltar com ele Perishable ir na sua oficina e aí ele saiu com Perishable dizendo assim vamos dar uma volta no lago que ele tinha um barco barco até muito bonito todo esculpido porque ele é escultor ele esculpiu o barco vamos dar uma volta no lago levou a Perishable e depois afogou ela lá ele disse que a Perishable escorregou do escorregou do barco e caiu dentro do lago ele voltou chorando e tudo eu acreditei porque eu não sabia da história do Angel porém o Angel acusou o irmão de ter matado Perishable o Henry disse que não matou e ficou um acusando o outro mas ninguém aqui da vila ousa enfrentar o Henry e o Angel continuou indo lá no lago tentando encontrar a Perishable o corpo de Perishable mas ele não mais não o encontrou e aí os dois se separaram o Angel criou a oficina dele e ele sempre tenta buscar alguma prova de que o Henry matou o Perishable eu também não sei se o Henry matou o Perishable porém o que aconteceu depois essa é a maior essa é a principal suspeita ok e o que que veio depois dessa história o Henry com consciência pesada ele ficava chorando indo para a beira do lago ficava olhando para o lago algumas pessoas disseram que ele murmurava perdão 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 Perishable e ele parecia que iria até mesmo se matar o irmão dele continuava acusando ele parecia que ia se matar até o dia que há um mês atrás o príncipe Bóren o rei Bóren já rei então o rei Bóren apareceu aqui na nossa vila apareceu com uma uma comitiva estranha composta de alguns humanos alguns daqui da nossa vila algumas famílias alguns alguns jovens da nossa vila que foram que foram na fortaleza do do forte profundo em busca de trabalho lá e que não mais retornaram eles voltaram estranhos com uma expressão estranha no rosto e alguns anões também eles não falavam apenas olhavam para baixo assim e prestavam muita atenção no rei Bóren o rei Bóren veio aqui na nossa vila e foi direto na oficina de Henry Wilcox lá por sete dias e sete noites ele ficou na oficina e parece que o Wilcox construiu alguma coisa para ele fez alguma coisa para ele depois o rei Bóren saiu da nossa vila também sem dar notícia e prosseguiu sua viagem pela ilha do Vale do Trovão a partir desse dia nós começamos a ver umas luzes estranhas no céu meio púrpuras uma névoa muito esquisita aparecendo na beira do lago na noite de noite todas as noites e o Wilcox ele foi visto saindo a última vez que ele foi visto foi saindo do do seu da sua oficina carregando uma estranha estátua de uma criatura anfíbia com tentáculos no rosto e asas de morcego uma estátua mais ou menos desse tamanho né e ele foi ele foi em direção ao lago pegou o barco dele e depois nunca mais foi visto sete dias depois ou seja mais ou menos um mês atrás assim né um pouco menos de um mês atrás os primeiros jovens da nossa vila começaram a desaparecer primeiro desapareceram jovens de famílias mais pobres mas todos bem apessoados depois os últimos três jovens foram o Guntar o Ferdinand e o Bertold e o Bertold é o último e algumas testemunhas disse que viram uma mulher uma mulher feita de lama negra saindo do lago e com as feições que pra mim são de Perishable minha filha que provavelmente mora no lago e depois disso a nossa vila vive essa desgraça várias famílias estão saindo daqui eu ouvi dizer que a vila de Marau também está passando por uma desgraça e aqui agora começou essa peste essa febre do lago Hidra os mosquitos que que picam causam a morte causam uma febre que leva a morte em menos de dois dias a única forma de curar dessa febre é a água benta da igreja de Chub que é o que nós vamos dar para o o o o rapaz né o anão da rainha Neza o Aramok nossa mas isso é então bem essa é a nossa tragédia se vocês puderem nos ajudar tudo bem se não espero que assim que Aramok seja curado vocês podem seguir viagem não a gente vai tentar ajudar vocês sim com certeza com certeza vamos bom o que que nós já sabemos se vocês puderem se vocês nos ajudarem talvez nós podemos contribuir com alguma coisa para vocês vocês nós podemos fazer nós vamos pensar em alguma coisa o ovo Alon vai pensar em alguma coisa bom a gente pode te ajudar beleza o que que você tem a gente vai precisar da cooperação de vocês para para a gente investigar e também nós estamos acabamos lutando com um grupo ali de lamacentos ali e a gente está meio machucado então a gente acabou notando que estamos desprovidos de de curas e e primeiros socorros se você tiver alguma coisa que possa ajudar vai ser muito bom bem sigam vocês podem vocês podem acompanhar a rainha Nez até o templo de Shubi e lá a nossa a nossa a nossa madre fala o nome da madre madre é Soraya Soraya eu ia falar madre Tereza mas é muito clichê eu ia falar uma Bibiana mas Bibiana já foi Bibiana já foi já teve uma Bibiana já já então beleza a madre Soraya do templo de Shubi de Iglonac ela pode ela pode ajudar vocês nessas coisas ok vamos aguardar só a lista puxando lá no videogame quest list o que vocês tem de pista tem o irmão o Angel Wilcox ainda está na vila o Henry Wilcox desapareceu mas tem a oficina dele pode investigar ela também fala que eu esqueci de dizer o Henry Wilcox ele tinha um um assistente que era um Hefflin chamado Gergelim o Hefflin Gergelim era 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 braço direito era assistente isso braço direito mas o Gergelim também sumiu sumiu junto com o Wilcox ok é bom acho que enquanto a gente espera a a rainha chegar né vamos dar uma olhada aí pela cidade orar né primeiro depois a gente vocês podem ir num lugar antes da rainha chegar o que vocês acham melhor a gente ir direto no ateliê do Henry ou a gente ir falar com o irmão dele o Angel eu acho que a gente ou ir no templo ou ir no templo de chuva templo a gente tem que se preparar primeiro é beleza templo a gente não sabe a gente não sabe o que pode encontrar aí nesses ateliês exatamente vai ter uma armadilha agora tá pensando aqui será que o obviamente né o rei Boring lá ele encomendou aí pro Wilcox fazer uma estátua mas será que ele encomendou todas as réplicas ou será que ele encomendou só uma porque ele saiu espalhando réplica pra todo lado né e se ele era um grande artesão como falam né talvez todas essas réplicas que ele tem espalhado ele tenha encomendado direto com esse Wilcox que afinal de contas onde ele ia arrumar né depois da gente ir falar lá com a Madre Soraya a gente vai dar uma conversadinha com o Angel então ele deve saber é porque antes deles brigarem o Angel que era o assistente dele né talvez ele saiba beleza no templo primeiro vamos lá pastor que horas que é do dia tarde de tarde de manhã de tarde de noite tarde de noite sete horas da noite ainda tá aberto o templo tá né tá cedo tá aberto então vamos lá tá aberto porque quando vocês entram no templo tá lá aquele cântico no fundo ladainha que é ladainha vocês entram no templo e na porta né na entrada assim por entre as as os bancos de genoflexão está o corpo do do Bertoldo sendo velado fazendo velório dele lá isso estão fazendo velório dele e do lado do corpo tá a senhora Madina né a Madina que é a mãe do Bertoldo ela olha assim pra vocês meus caros vocês vocês que vocês estão fazendo aqui por favor tragam meu filho de volta tragam meu filho de volta eu quero saber onde está o coração do meu filho onde está olha ele pode estar mais perto do que a senhora imagina mas o que o que esse monstro o que esse monstro essa Perishable fez com o coração do meu filho não sabemos e por que ele está sorrindo por que ele está sorrindo é isso que nós vamos responder nós vamos encontrar as respostas para todas essas perguntas aí a gente tem que saber qual que foi a condição que ele morreu não sei não sei se vai querer saber não tia não pergunte o que a senhora não quer saber a resposta vocês andam mais aí ela começa ela agarra ela agarra a Verusca assim na Verusca meu filho por favor traga o meu filho de volta e ela vai falando assim cuspindo na sua cara olha minha senhora abre o guarda-chuva sim não sei se isso está ao nosso alcance trazer pessoas de volta mas nós faremos o nosso melhor não se preocupe aí de repente chega uma senhora me desculpe Medina senhora Madina por favor esses são são visitantes de nossa cidade eles são amigos da Rainha Neza e convidados especiais da da Burgomestra de Indalina por favor minha senhora é continue a rezar para o seu filho quem sabe pelo menos a alma dele seja salva sim para a alma dele ser salva aí ela ela chora um pouco nos braços da Madre Soraya e depois volta lá a rezar para o filho a Madre Soraya faz um gesto para você acompanhar ela aí vocês acompanham ela até uma pia batismal lá na frente e a pia tem a água lá está brilhando branca eba meus caros de onde que vocês são que chuva e os que chuva e os abençoe somos de terras muito distantes de além mar sim eu vejo vejo que vocês pelos olhos de vocês vocês já viram muitas coisas horríveis e passaram por grandes aventuras bem espero que chuva possa lhe dar o todo amor de mãe que ela dá para todos aqueles que se entregam a alma para ela aí vocês olham aquela estátua de bode de mulher assim gigantesca que tem no centro do templo tem uns fogos embaixo lá de chuva assim tremeluzindo né e parece que o disco de vários olhos da estátua da cabeça da mulher parece que os olhos estão piscando assim mas é uma meio que ilusão por causa da luz do flamengo da luz bruxo leante das velas estou vendo que vocês estão com alguns arranhões alguns ferimentos deixe que a luz de chuva cure vocês bora beleza ela pega lá um pouquinho da água assim e passa tem uma canequinha uma cumbuca passa assim para você a água parece de luz branca muito obrigada estou já me sentindo melhor apesar de que eu não fui atacada vamos tomar aguinha vamos aguinha de chuva então aguinha de chuva passar um pouquinho assim mais quatro de cura então deu cinco ah não espera um pouquinho alguém tem que me falar quem que vai tomar eu vou tomar é quem precisa mais acho que é a recuperou oito a Elza pode também pode nossa eu vou ficar com mais vida do que eu tinha antes e se você tiver alguma garrafinha pode pegar a aguinha não vou tomar não você vai tomar não? não gosto nada de luz não esse luz não é comigo não não pegar água benta de chuva eu vou eu vou fazer bem assim eu vou fazer o seguinte espera aí vamos pegar assim eu vou pegar vou abrir minha bolsa assim né vou começar a procurar vou começar a tirar as coisas assim de dentro dela aí eu vou começar a tirar um coração e dei pro Valon segura aí Valon dei o outro até eu achar uma garrafinha ah tem uma garrafinha aqui pode encher eu escondo o coração pra véia não ver então tá ó faz um faz um cheque aí pra ver se ela não viu o coração seco talvez essa mulher é ninja jogada de proteção destreza percebeu pro Valon é tranquilo eu escondei isso aqui toma segurei eu dei assim rapidão pra vocês não toma segurei ah não passei não passou ai ela fala assim o que é isso o que é isso o que é isso aqui não não eu sinto uma maligna nesses corações o que vocês fizeram aqui o que vocês trouxeram para dentro do templo de chubi aí na mesma isso aqui é objeto de estudo a Martina olha corações eles tem corações nas mãos vocês estão com o coração do meu filho ela começa a berrá-la não não tem nome dele escrito aqui não isso aqui é pra investigação faz parte da investigação a gente tá pesquisando já começou a investigação quem é de gente isso aqui não saiam vocês não podem ficar aqui saiam aí a Mata Soraya que é baixinha uma veinha gordinha assim vai empurrando vocês pra fora do templo não vocês estão profanando o templo de chubi com isso a gente não sabia não tinha placa na porta falando que é proibido entrar com o coração aqui dentro beleza ela vai empurrando vocês assim a gente não pode lavar esse coração ali na aguinha da chubi pra purificar eles não não tirem essas coisas daqui vou guardar de novo na bolsinha aí vocês saem do templo aí se vocês tentarem voltar no templo é a volta da berra berrar ela vai chame Dindalinda tem que conversar com ela aí uma das das novices dela foi correndo lá pra taverna do Urubu pra falar com a Dindalinda eles falam isso agora mas na hora que a gente resolver o problema deles eles vão até estender um tapete vermelho pra gente entrar nesse tempo e aí quando vocês estão assim na porta assim meio atônitos chega a Elza chega a Neza a Neza com a caravana dos anões e trazendo na carroça o Aramok já com febre assim ele já tá com a pele toda com bolhas assim e tal e meio tendo umas alucinações e tá bem inchado assim é melhor dar essa aguinha pra ele vocês conseguiram pegar a carroça mas que confusão é essa ela parece que ela escutou a confusão que tava acontecendo lá dentro do tempo mas tem uma criatura uma criatura estranha no lago matando os jovens da cidade e a gente vai dar uma olhada ver o que que é uma criatura? um monstro? mas o lago o lago hidra nunca teve monstros nem criaturas desde quando que isso olha depois que seu irmão passou por aqui o meu irmão o rei bórim passou aqui? parece que ele andou fazendo um negócio com um artesão aí da cidade certamente deve ter alguma cópia da relíquia do antigo nessa vila então isso é o que explica esse monstro do lago ou essa febre sobrenatural provavelmente mas ó depois você entra aí fala pro povo que a gente é gente boa tá? eles entenderam mal nossas atitudes aqui a gente tá do lado de vocês mas o que que vocês fizeram? vocês fizeram alguma coisa de errado? eu não fiz nada até onde eu sei não bom não a gente só tá eles estão carregando carregando corações secos isso é coisa de feitiçaria do mal isso é coisa de deuses inimigos de chubi aliás é verdade viram pra vocês é verdade isso? vocês estão carregando corações de feitiçaria? não são corações do pessoal que foi raptado aqui pra ver lá são os restos mortais o coração do meu filho vocês estão com o coração do meu filho? grita a mãe lá de dentro ela se trouxe pra vocês aí ela sai correndo assim pra fora coração coração do meu filho que foi arrancado vocês encontraram aonde? nós conseguimos a gente achou no meio vocês que arrancaram? não a gente achou vocês acharam? aonde que vocês acharam? nós fomos vocês não ficaram sabendo dos monstros de argila preta? a gente foi atacado por monstros de argila preta nós derrotamos como sempre a gente sempre derrota e tal aí caíram esses corações e a gente descobriu como é que a gente descobriu que esses corações são dos meninos que foram raptados aqui da vila a gente trouxe os restos mortais a gente associou ah sim realmente essas criaturas de lama negra tem aparecido e tem surgido no ao redor do lago de vez em quando mas todos ela ainda não matou essas criaturas não mataram ninguém mas vários dos nossos cidadãos fugiram dessas coisas pois é quase que não tiveram a chance quase que eles mataram a gente mas a gente a gente derrotou eles mas como é isso como o coração do meu filho estava dentro isso quem fala é a Madina Madina fala como o coração do meu filho estava dentro numa dessas criaturas é uma magia porque quando esse coração encosta na areia preta vira monstro então já vou avisando que não é esse monstro tem as feições do meu filho tem sim entendeu entendeu o que eu quero dizer aí ela começa a chorar assim aí a Madina se vocês tivessem me explicado isso tudo bem vocês podem entrar aqui mas essas coisas precisam ser queimadas por quê porque isso ainda tem magia magia dos inimigos de Shubi magia do do antigo ah então está contaminado deve estar contaminado eu recomendo que vocês vocês queimem a Neza viram assim Madre 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 Soraya Madre Soraya é eu acho melhor nós guardarmos esses corações pois ele deve deve ter alguma relação com o meu irmão ter passado aqui pois a nossa ideia era investigar era investigar a ideia de manter os corações era para investigar isso para ver as relações possíveis né é talvez seja a fonte de poder da criatura mas muito cuidado se vocês viram que esses corações ainda tem poder de gerar novos monstros muito cuidado com isso é não pode encostar na areia negra é isso aí então agora vocês vou a Nessa a Nessa vira para vocês e fala que ela vai ficar lá com o Aramok e com os outros anões mas que a situação está muito ela vira para vocês e fala a situação está muito grave eu acho melhor vocês não investigarem essa coisa amanhã de manhã cedo nós teremos que partir direto direto eu quero passar nessa torre porque se o meu irmão esteve aqui muito provavelmente agora eu tenho certeza absoluta que ele foi na torre onde eu mandei o Atal e o Barzai pesquisar muito certamente ele foi lá na torre então olha eu peço para vocês não investiguem largue isso para lá que nós amanhã de manhã cedo nós vamos lá na torre e infelizmente esse mistério aqui dessa vila vai ficar sem ser desvendada nossa aí ela ela olha assim para vocês e depois ela se recolhe para o templo de Chubi junto com a Madre Soraya e a mãe do Mertodo a Madina e aí vocês estão lá no meio da praça de noite já é umas 8 horas da noite ninguém vai oferecer abrigo para a gente passar a noite nem nada uma uma sopa um pedaço de pão olha vocês estão no meio da rua pois é justamente você está falando com o pessoal que está passando ou me dá um pedaço de pão não quer dormir nessa casa você está você está assustado quando você se falar de coração preto coração ressecado de monstro o pessoal está meio que desviando vocês acho que a gente pode procurar a dona a burga mestra cadê a burga mestra talvez ela tenha que a dona da cidade é que podia estar nos recebendo nos recepcionando vocês perguntam para o cara na rua há um cara assim não toque não a casa da burga mestra é logo ali aquela casa de dois andares fica ali na esquina beleza porque a Elsa está indo encostando assim pegando no braço sabe quando a gente pega no braço para conversar com a pessoa aí levanta ele assim não por favor não me mate não me mate senhora 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 vamos atrás dela então vamos lá é sempre sete horas da noite nessa cidade não agora já é oito ela está está na hora do supper na hora de tomar soba com pão é eu vou falar e a a Verusca fugiu bem vocês chegam vocês chegam ah vão esperar a Verusca voltar Verusca volta Verusca Oi oi eu vou eu vou vir o rapazuzo e falar assim tá mas a gente não vai fazer nada mesmo vamos vamos deixar esse povo sofrer desse jeito tranquilamente olha o que quer que a gente for fazer nós temos que fazer durante a noite porque a a Nesa está contando com a gente amanhã cedo ela vai partir com ou sem a gente então se a gente realmente quiser ir atrás da da história e do do Will Cox do Angel nós vamos ter que dar um jeito agora de noite vocês chegam na porta da da casa da 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 de indalina bate lá na porta ela abre ela já tá de hobby assim e vocês já conversaram com Madre Soraya já foram ela já tratou de seus ferimentos já sim já sim estamos derbala então vocês querem você é pelo visto vocês estão sem aposentos eu posso deixar vocês dormirem em minha sala essa noite e amanhã vocês começam a investigação do do que tá acontecendo eu conversei com os conselheiros nós nós reunimos um pouco de nossa prata e nós temos em torno de mil peças de prata que nós podemos dar pra vocês caso você resolva esse mistério você podia só já adiantar pra gente porque a gente vai sair muito cedo onde que fica aí a casa do Wilcox e a do Angel a casa do Wilcox fica na beira do lago a mais ou menos uns 500 metros de onde vocês encontraram o Bertolt porque o Wilcox é a oficina a oficina dele fica a 300 metros do lado da oficina do Henry Wilcox porque todos os dois usavam o barro preto aqui o famoso barro preto do lago da Hydra pra fazer as suas estatuetas suas estátuas e suas coisas e cerâmicas e potes e canecas que são famosos em toda ilha de Arcanara em todo vale do Trovão certo já sabemos por onde começar então a gente vai vai dar um jeito vocês não vão dormir fazer investigação amanhã vamos começar agora a gente é muito eficiente antes a gente começar antes a gente termina sim um dos mensageiros que veio lá do templo de chuva disse que a rainha essa irá partir amanhã de manhã vocês então ficarão na cidade então se a gente conseguir resolver isso tudo hoje não vai nem precisar isso é isso é isso é praticamente impossível meus caros e eu temo eu temo pela saúde de vocês nós já perdemos sete jovens para Perishable por favor nós somos aventureiros profissionais já estamos acostumados a fazer o impossível que chubi os acompanhe que chubi os acompanhe obrigado é nós e aí vocês vão aonde no Henry Wilcox ou no Angel Wilcox na oficina do Henry ou do Angel vamos primeiro na do Angel vamos falar com quem está vivo ainda beleza vocês chegam lá na oficina vocês caminham um pouco vocês chegam na oficina do Angel Wilcox vocês batem lá na porta por algum tempo você vê que tem a medida que vocês vão andando para perto da oficina vocês verem várias estátuas no caminho estátuas de guerreiros de guerreiras estátuas de monstros todas perfeitas em tamanho natural feita no barro negro e o barro negro ele seca e fica duro que nem pedra e é tudo lustrado bem feito muito bem feito e tal vocês veem dá para negar que esses caras tem talento e quando vocês chegam perto vocês veem várias estátuas de uma mulher linda de cabelos lisos até a cintura um olhar ao mesmo tempo doce e ao mesmo tempo pecaminoso lábios lábios carnudos e formas formas sinuosas sinuosas formas sinuosas um corpo feito para o pecado realmente tem um talento e tanto esse cara exatamente aí vocês veem que tem várias formas tem ela dançando tem ela contemplando e tal e o Valon percebe que parece muito com a com a jovem que ele viu no lago Hydra mergulhando essa aqui é a moça lá que mergulhou Perishable Perishable é a Perishable tem alguém apaixonado aqui aí vocês bateram na porta? sim batemos aí elas lá depois de um certo tempo abre aí quebrou um bocinho da porta assim bater assim que é isso? que é isso? pegou força demais opa aparece aparece o jovem barbado o que está acontecendo? o que está acontecendo? não desculpa ele já tinha um machado assim já tinha um machado são goblins goblins estão me atacando não os moços de argila moços de argila que moços de argila? os moços de argila não não são vocês quem são vocês? não que monstro de argila é esse que você está falando? o o o o monstro bate aqui na porta e eu abro e eu só vejo ele mergulhando dentro da água e quem tipo de monstro bate na porta? não sei não sei acho que você está meio por fora de monstros hein? tem vários tem vários jovens sendo mortos na cidade eu estou achando que eu sou o próximo ah, eu acho que com a atenção não precisa se preocupar não os jovens lá eram bem diferentes eles seguiam eles seguiam um padrão é bonitão ele está acabado ele está com o barbão com a colheira funda assim é, os jovens seguiam um padrão que você não se encaixa no momento você é o senhor Angel não é isso? você é o senhor Angel deixa nos apresentar eu sou Elza e esses são Verusca e o Valon está ali para o lado está indo para cima das sombras não é Valon você não está ali eu estou só esgueirando está esgueirando aquele que está esgueirando ali é o Valon e nós somos aventureiros e nós fomos contratados sei lá para desvendar o mistério que está acontecendo aqui nós já conversamos com várias pessoas na cidade incluindo a burgomestra de Indalina a mãe de Perjubo acha que é ela é ela que tem a ver tem alguma coisa a ver com a morte dela meu irmão meu irmão a matou ele falou que não a matou mas ele a matou matou eu tenho certeza tá e a gente tem que descobrir mas diz uma coisa aí quando você se lembra quando o o rei Boren Boren veio visitar seu irmão sim eu me lembro o Boren ele veio até mim mas ele olhou minhas estatuetas e ele estava muito estranho com um olhar meio delirante e disse que eu não prestava que ele queria conversar com o meu irmão e eu disse que o meu irmão estava trancado na sua casa e que não falava com mais ninguém desde que ele matou a minha amada que eu sabia que ele tinha matado quando eu falei isso o rei Boren parece que algo iluminou no olho dele ah então ele é um assassino e aí ele foi lá conversar comigo mas você não ficou sabendo do o que que ele negociou o que que ele conversou com o rei Boren não né não o que eu soube é que meu irmão era pra ele fazer diversas cópias de uma estátua que o rei Boren trouxe mas foi isso que eu soube eu vi o meu meu irmão Harry ele ficou sete dias e sete noites fazendo essas cópias a quatro portas eu cheguei a espiar e vi que essas cópias eram muito estranhas e e parece que ele misturava sangue humano no na massa na argila negra agora eu não sei de onde que eles arrumaram todo esse sangue porque eram eram galões eram é como é que chama aquele balde balde sangue humano por quê? por quê? porque nós que somos escultores eu também trabalho toda hora eu tô furando e já me estrupeei mas só não era sangue humano talvez era sangue de porco lógico porque eram tonéis não é possível tá e você disse que vem um monstro bater na sua porta um monstro e volta pro lago esses monstros de argila só pode ser toda vez que eu abro a única coisa que eu vejo ele bate na minha porta dos fundos que dá para o lago toda vez que eu abro ele foge pro meio dos arbustos e mergulha dentro do lago e ele vem sempre? ele vem todas as noites às 10 horas da noite e já veio hoje? hoje não hoje ainda não não deu 10 horas ainda não eu vou virar pra eles assim vou falar assim vocês acham que pode ser a garota que vem visitar quando você se encontrou pela última vez com a Perchable que horas que era? eu encontrei a última vez com a Perchable era umas 9 horas eu deixei ela na casa dela 9 horas da noite depois ela foi vista às 9 e meia saindo com o Henry e depois foi vista por mais ou menos? às 9 e 45 o Gergelim que era o assistente o assistente do Henry que está desaparecido até hoje também ele até estava do meu lado ele achava mas ele não tinha coragem de ir contra o mestre e ele estava na oficina do Henry quando o rei Boren chegou mas depois que o rei Boren foi embora o Henry saiu com o Gergelim de barco para o lago o lago Hidra e depois eles nunca mais foram vistos isso foi às 9 e 45? a 9 e 5 ele saiu com a Perishable só me diz mais uma coisa você era você e a Perishable tinha um caso né? sim e você conhecia bem ela? sim ela sabia nadar? era terrível ai e a Perishable está morta ela sabia nadar? corre o risco mesmo dela ter se afogado? ela não sabia nadar ela nunca tinha entrado no lado Hidra ela morava do lado do lago e não sabia nadar não sabia nadar é isso que você está falando ela realmente pode ter morrido ela atrapalhava o cabelo dela que era maravilhoso ela não queria sujar o cabelo com a lama preta como você vê o lago Hidra as águas são bem escuras quase pretas e ela gostava apesar de ela usar a lama para limpar para limpar ela era a menina mais bela da vila nem sei por que que ela se gostou de mim ele olha ele é tipo o Janequine mas abatido e com barba bom talvez quando ela conheceu ele ele não está tão abatido agora eu fico aqui pensando na minha amada nunca mais irei encontrar uma mulher como aquela como Perishable bom o que vocês acham da gente ficar aqui ela não era brutamontes como essa gigante nem tinha pele azul como essa outra ela era tão bela ela era tão feminina há vários tipos de beleza tá beleza subjetivos é está no eyes of the beholder e pior ainda ela era uma excelente cozinheira sabia cozinhar como ninguém não mentira ela não cozinhava nada ela só apenas ficava penteando o cabelo todo dia e se olhando se vocês casassem quem que ia cozinhar eu porque eu eu seria faria tudo por Perishable beleza não tá bom o que que você perguntou Brusca o que que vocês acham da gente fazer uma espera aqui pra esse monstro as 10 horas é fazer uma embuscada yes exatamente vamos fazer uma ambush bora beleza cada um do lado da porta cada um de um lado da porta eu vou me esconder nos matos lá nas moitas lá escondidinho do lado de fora certo porta dos fundos né que ela baixe a porta dos fundos Perusca fica de frente pra porta ela quer entrar aí você congela ela e aí eu tô falando ela porque é porque até suspeita né certamente você fica aí do lado da porta pra agarrar ela se ela escapar eu vou fazer o seguinte Nitro eu vou deixar algumas cordas pegar o máximo de cordas possíveis ali vou deixar ali no chão ali sem nenhum motivo aparente pra se caso ela passar por ali eu animo as cordas e amarro ela rapidamente e o Valon também vai ser aquele que dá o alerta você faz ela subir o tipo de coruja pra avisar que ela tá chegando beleza então passa duas horas nessas duas horas vocês fizeram alguma coisa com Angel com Angel o Angel fala assim se realmente vocês acham que que esses monstros tem tem alguma relação com o que tá acontecendo com a vila com o meu irmão por exemplo seria muito coincidência eles aparecerem exatamente quando o seu irmão desaparece né depois de ter feito um monte de coisa estranha com sangue e lama então aí vocês estão lá esperando você não falou que era bom de cozinhar cozinha pra nós vamos ver se você podia casar com a Pris tem uma ideia boa cozinha o prato que a Perish mais gostava é verdade nossa que ideia brilhante falam era sopa então ele vai lá ele pega ele vai ele vai na beira do lago assim não então tudo bem eu sei o que que é vai lá na beira do lago ele anda assim no meio assim do mato da lama aí ele ah peguei aí ele pega três sapos cururus assim bota no saco bota lá dentro abre o sapo pica o sapo lá joga na panela isso bota uma cenoura umas cebolas bota uns alhos joga assim um salzinho em cima e faz lá uma sopa de sapo cururu maravilha bem gostosa assim a sopa é meio esverdeada tem as pernas de sapo balançando bem molinho assim e tal e aí ele vai lá o cheiro tá saindo pela janela indo em direção ao lago é um cheiro assim de sapo cozido assim que é cheiro gostosinho de sapo cozido vai saindo né e vai saindo a fumacinha vai indo em direção pro lago o lago tá tudo tá tudo de noite tudo escuro né até aquele som porque o lago já é preto tem lua ou tá sem lua tá tá com não é porque são duas luas ah né você tem tiranas que é a lua vermelha e celune que é uma lua a lua branca meio branca amarelada e as duas estão quase juntando uma em cima da outra nossa vou perguntar pra ele é uma noite muito auspiciosa você tá sabendo de alguma coisa essas luas aí tão muito estranhas ah isso vai ter uma conjunção daqui em torno de sete dias hum ah então nem agora não né não tá 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 gente é é uma é quando dá conjunção né é uma vez a cada 14 anos dizem que é muito bom pra pescados que dá muito peixe no lago é bom pra cortar cabelo deve ser bom pra abrir portais pra criaturas pra deuses antigos também portais pra deuses antigos eu não sei nada dessas coisas dessas coisas não não isso é uma lenda lá da nossa série sabe de nada não sei chube chube proíbe essas fixarias do antigo entendeu do capetoso do do cara do esquerdo do humano de criança deixa eu te perguntar uma coisa Angel do dedinho na quina do dedinho na quina você você acredita em fantasmas Angel almas do outro mundo você acredita em almas não eu sou eu sou agnóstico eu não acredito que existe algo nada sobrenatural e se existe não é da nossa a gente não consegue alcançar então você não é devoto de chube não eu sou devoto de chube porque não existe sobrenatural porque o sobrenatural é tudo do mal quem há devoto de chube chube você morre e entra para o seio para o útero cósmico de chube onde você quer nascer novamente na próxima vida isso que a gente eu acho que você é muito controverso Angel ah mas é completamente diferente certo aí vocês esperam lá vocês esperam lá tomaram a sopinha de sapo sopinha cururu iguaria local mastigando lá as pernas de sapo assim sentindo aquelas verruguinhas no céu da boca na língua mexeram aquela gosma a gosma o solinho do sapo fica rodando assim fazendo aquela espiralzinha dentro da sopa até que chega 10 horas da noite toca o sino vocês veem um barco quem vê é o Valo que está lá fora de na de sentinela de sentinela e tocaia sentinela barra tocaia chega um barco sim o barco vai chegando perto mas ele não chega na margem ele fica assim a uns 30 uns 40 metros da margem e aí você vê que tem uma silhueta pequenininha está muito escuro muito escuro tem uma silhueta pequenininha talvez de um heffling ele sai assim e vocês escutam bem de noite parece que está reclamando ou gemendo alguma coisa assim aí você vê que ele ele te pega um saco de dentro do saco tira uma coisa grande como uma maçã mas está tudo preto e aí ele joga assim na água tá muito longe ou é só porque está escuro só porque está escuro então eu enxergo eu enxergo perfeitamente no breu ótimo olhos de águia isso você vê que é um heffling baixinho a cabeça parece um prato bem redonda tem dois olhinhos assim dois olhinhos os olhos dele são bem clarinhos o rosto está cheio de sarda tem um cabelo vermelho e ele tem um capuzinho verde na cabeça certo ele é bacia ele está meio ficando assim e ele tira e o que ele tira parece pela forma ser um coração seco aí ele joga assim na água assim aí ele pega ele chega o barco dele vira o barco e volta remando até uma daquelas três ilhas que tem no centro do lago de repente na beira do lago tem alguma coisa saindo do lago ok assim pode falar aí vocês veem você vê saindo da água uma mulher belíssima de curvas corpo feito pelo pecado curvas cabelos lisos e longos cabelos lisos até a cintura e ela é totalmente feita de lama negra e a lama vai escorrendo ela vai saindo assim e indo em direção à porta certo antes dela chegar na porta eu vou vou fazer o sinal para elas ficarem alertas vou cucu ó tem uma coruja é uma coruja ou é o Valon bom parecia que estava com dor de barriga então esse é o Valon quando escuta o cucu ela olha assim para um lado achando estranho olha para o outro né depois ela vai lá em direção à porta cada passo que ela dá na escada vai deixando blotes e blotes né manchas e manchas de lama negra na escada ela chega na porta ela olha assim você vê que ela hesita um pouco olha assim para trás pensa em voltar levanta a mão e bate toco toco é agora essa é a marca vou vou animar as cordas e vou prender ela e vou falar e vou ela dá um berro assim não deixa eu ver como é que é as cordas vão enrolando nela né e aí ela fica tentando se soltar aí a gente abre a porta é usando o pézão lá na porta eu abro a porta e a Verusca taca o gelo nela gelo na lama aí ela trava assim aí a gente traz ela para dentro vão me interrogar essa aqui é a sua namorada você pega ela assim você pega ela você pega aí quebra as pernas dela e fica com só metade é o pernil é só o tronco tudo bem ela não deve ter sentido dor para ficar em pé porque as pernas estão quebradas coloca ela na cadeira coloca ela deitada assim encostada deitada perto do fogo não, não, não perto da perto da geladeira perto da geladeira o 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 meu Deus meu Deus é perishable é perishable ela tá assim não é mais ela adorei e aí você vai botar aonde? a da geladeira o tronco assim numa cadeira vamos descongelar só o rosto só o rosto vamos lá acredito na sua como é que chama aquele negócio aquela laser aquele negócio bem cirúrgico sua mira cirúrgica vamos lá vou 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 fazer vou controlar ali para para a parte assim descongelar até o pescoço assim para ela poder falar até os fogais até os fogais ela vai quase vai ficar gritando ela olha começa a gritar ah de repente ela olha para a Angel aí ela fala assim eu te amo Angel ó venha para mim começa a desabar o rosto dela vai desabando por dentro o corpo vai desabando a casca a lama que está congelada na casca vai quebrando vai quebrando aí fica só a lama cai toda fica só um coração pulsando vermelho em cima da cadeira o coração pulsa e fica seco e fica seco então é ela mesmo aí eu não o que é isso o que está acontecendo o poxube credo o que é isso isso significa que a sua namorada realmente morreu é agora aí eu falo assim guarda o coração aí no lugar seguro aí que eu tenho umas perguntas aí para o Angel então vou lá vou pôr na minha bolsinha de outros corações ou será que não é bom vai misturar com os outros tem que saber qual é a tela né manda a bolsa de coração o coração é o dela aí eu falo senta aí Angel vamos conversar ai oh meu Deus eu nunca mais vou esquecer essa visão que coisa horrível oh aí você vê que está totalmente insano perdeu 500 pontos de sanidade sanidade você tem que acalmá-lo acalmá-lo então o que é melhor pessoa para acalmar um tapão na cara vai no roleplay vai no roleplay tá assim ai meu Deus não Angel fica assim acalme-se acalme-se isso é normal acontece a minha amada virou um monstro podia acontecer com qualquer pessoa essas coisas são assim coisas da vida você 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 tem que se acalmar porque a gente a gente está perto de resolver de resolver o que aconteceu com ela só se você se acalmar que você vai ajudar a gente você não quer pelo menos o espírito dela descanse em paz para vocês poderem se reencontrar em outra vida é se ela ficar presa nessa maldição isso nunca vai acontecer sim pega um pouco pega aquela garrafa que tem ali aquela garrafa é muito importante para mim com a sopa garrafa ali não aquela aquela garrafa de argila ali em cima ah tá pega para mim eu não não consigo levantar pega lá Elza que você que alcança peguei peguei consegui alcançar peguei e trouxe a garrafa para ele é a garrafa que está em cima do armário a Elza abaixa e pega me dê a garrafa a garrafa aqui é a garrafa aí ele bebe bebe assim você sente um cheiro assim de aguardente bem forte ah aí ele bebe mais um pouco eu tomo a garrafa da mão dele eu tomo a garrafa agora chega já se viu você tomando esse entorpecente isso vai acabar com a sua a sua a sua cognição e eu tomo quase cachaça de trigo é forte para a cara cachaça de trigo de Golonac cachaça de trigo é é é é é é Jack Daniel's né é de trigo né ah não é o Moonshine não é o Moonshine Moonshine é de milho ah é o Moonshine deles lá é a cachaça de trigo é a cachaça de Iglonac Iglonac cachaça tá ele toma a cachaçinha dele lá aí ele respira fundo cachaçolonac mas o que o que o que o que eu vou fazer agora a minha amada virou um monstro o que é que meu irmão fez com ela pois é mas a gente precisa a gente pode ajudar outras pessoas se você contribuir a gente vai descobrir esse mistério e vai proteger a vida de outras pessoas mas eu já disse para vocês tudo que eu sei tudo que eu sei meu irmão junto com seu assistente para o meio do lago e nunca mais foi visto nem ele sem o assistente Gigi Lin é o seguinte como é que era o Gigi Lin aliás para falar nisso eu vou contar para ela tampinha assim com a cabeça redonda como uma uma melancia como um prato uma melancia ele veio da vila de Marau lá dos reflux pescadores foi exilado parece não parece que ele foi exilado de lá porque ele fala demais e aí ele chegou aqui começou a trabalhar com o meu irmão depois que eu briguei com o meu irmão depois que ele matou a Perishable e ele tem muitas sadas cabelo ruivo e adora roupas verdes inclusive um chapéuzinho verde o pessoal ele odeia ser chamado de gnomo eu vou falar para ele para todo mundo então é o seguinte quando eu estava lá fora de Tocaia eu vi um barquinho chegando ali na praia e um ser pequenininho que parece muito com a descrição desse baixinho aí e ele jogou o que parecia ser um coração dentro do rio e isso fez com que a Perish chegasse até aqui será que a gente tem que ir nessas ilhas? eu estou achando que ele tem alguma coisa a ver com isso será que esse esse o o irmão dele lá o Henry fez algum Harry fez algum tipo de ritual com a com a Perishable? não sei mas assim Angel você lembra como que o seu irmão tratava o Gergelim se era tudo certo você acha que ele poderia ter algum tipo de humor? tratava como se fosse um escravo era como se fosse um escravo assim batia nele e tudo olha que coisa horrível é horrível então talvez por que ele ainda trabalhava seu irmão? tinha opção? ele ele trabalhava porque eu acho que o meu irmão ameaçou ele de morte se saísse de lá olha isso que coisa horrível mas como os halflings aqui na nossa vila não tem direito algum então ninguém ligou pra isso eu tentei falar com a madre com a senhora Dindalina né mas a Dindalina disse que não podia fazer nada pois Henry era o mais rico e tinha todos os conselheiros da vila em seu bolso Valo você disse que viu ele chegando ele saiu depois? ele saiu e foi pra uma das três ilhas lá no centro do lago você viu exatamente pra qual? eu vi sim eu acho que é a terceira ilha mais distante certo Angel você tem um barco aí pra gente? todo mundo aqui tem barco né pelo amor de Deus tem um barquinho decoradinho aí também? Angel você sabe nadar? bem eu não também não sei nadar mas eu tenho um barquinho tá tem um barco de pesca se vocês quiserem eu posso emprestar pra vocês a gente quer é isso bom o que quer que a gente precise saber as respostas devem estar nessa ilha não acredito nisso então vamos ok quer ir junto Angel pra saber o que aconteceu com a sua namorada? vão com a gente sim irei junto com vocês tenho que saber o que meu irmão fez acho que você tem contas acertar com o seu irmão muitas contas vamos embora e saber porque que a minha minha amada foi transformada nesse monstro nessa coisa mas porém se minha amada foi transformada em monstro isso significa que ela está morta agora pra valer vocês mataram minha amada de novo não não essa traição não cadê minha cachaça minha cachaça 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 vocês entram no barco e aí já são dez e meia da noite vocês estão no barco naquele noite total frita começa a dar um frio tem uma névoa em cima daquele lago as águas são tão escuras as águas completamente negras parece petróleo isso parece petróleo Valon vai guiando a gente que você sabe o rumo você enxerga o caminho vira mais pra cá vem mais pra cá sim mais pra esse lado aqui a gente bate ali naquela pedra pra outra direita cuidado aí com o banco de areia as águas estão calmas o lago não está agitado é à medida que vocês vão indo em direção vocês veem um segundo barco mais à frente indo é não à medida que vocês vão se aproximando da ilha vocês veem que tem um outro barco parado na frente dessa ilha então a gente vai a gente está no modo stealth e você vê que tem um parquinho puxando puxando a canoa pra dentro assim entendeu tá tá neutro oi a gente está no modo stealth ah tá puxando a canoa pra dentro você vê que ele ele bota a canoa bota um monte de arbusto em cima da canoa e vai caminhando em direção a um grupo a uma entrada com três rochas uma em cima da outra empilhada que fica mais ou menos uns 50 metros de onde ele escondeu a canoa ele vai caminhando pra lá dá algum tipo de iluminação lá tipo umas tochas não tá tudo escurão tudo escurão vamos indo eu vou levando vocês beleza aí vocês chegam vocês chegam lá param nas rochas colocam a canoa lá e aí agora vocês vão em direção a entrada da caverna ou vão investigar ao redor dessas pedras primeiro ao redor eu estou achando isso aí com cara de armadilha ao redor acho que eu descobri alguma armadilha eu vou investigar armadilhas enquanto você investiga eu e a Elza ficamos de guarda aqui observamos pra não ser surpreendida será que a gente cobre o nosso barco com a folhagem também? acho que não vai precisar não é beleza depois é mais difícil pra gente escapar ter que ficar destapando ele a gente vai ter que sair correndo aqui é daí a gente não acha ele ah escondemos tão bem que a gente não acha vocês andam ao redor vocês estão andando junto ao redor da caverna? só o Valon né? tá é só o Valon só o Valon então deixa eu desenhar um pouquinho aqui só pra ter uma visão ok deixa eu compartilhar aqui a tela veremos ah travou é travou? é ele travou e o som tá a tela dele travou é cortou o som também voltou sai destravou aí? tinha dado aqui tinha travado é aqui tá travado ainda aí agora voltou acho voltou aí será que o que? gravou gravou tá gravando aqui tá gravando tá gravando ele só deu uma travada na sua tela quando você compartilha mas o sexto tá continuando a gravação sim ah então ótimo é então vamos ver então de vez em quando é bom saber que isso dá tá então aqui ó beleza? agora? aham tá ok ótimo então tem aqui as as pedrinhas aqui tá a entrada da caverna e ao redor aqui tem umas umas árvores aqui aqui tem uma floresta né aqui é um elevado ok e aí é o Valon começa a andar nessa região daqui e aqui gente é o Valon começa a ver umas umas estátuas assim de jovens você vê aqui sete estátuas de jovens feitas de de barro preto tá e elas já elas estão secas e duras que nem pedra parece granito as estátuas e aí elas estão cobertas de símbolos místicos assim ok isso é que o Valon encontra certo então vou stop sharing beleza então você encontra isso Valon beleza vou vou observar se tem armadilhas em volta aqui se na entrada tem armadilhas se não tiver nada eu vou voltar lá para elas e vou contar o que eu vi bem você não encontra nenhuma armadilha nenhuma armadilha certo então vou voltar lá para as duas lá e vou falar pessoal ali ó do lado direito ali da caverna tem sete estátuas feitas de barro daquele barro preto lá são são estátuas de iguais que atacaram a gente eu acredito que sim será que elas estão esperando algum comando será que elas tem corações dentro delas se tiverem é só arrancar é só arrancar o coração que elas ficam inutilizadas então elas estão imóveis lá e o barro está muito duro não sei se dá para arrancar não talvez tem que quebrar elas tem que ver o que ativa o movimento delas o problema é que se a gente começar a quebrar elas talvez a gente possa fazer muito barulho e chamar atenção do do bichinho lá do gnome isso aí é sem dúvida ou a gente pode entrar logo na caverna furtivamente e ver o que está rolando lá dentro elas podem se sentir nelas né talvez se a gente chegar perto tem que ser bem furtivamente mesmo é o Valo foi até elas e não aconteceu nada ah tá você chegou pertinho e não aconteceu nada cheguei chegou perto da entrada também cheguei investiguei e não tem nenhuma armadilha tá então é isso aí né então vamos tentar a gente não tem muito tempo não vamos entrar e vamos resolver logo vamos cautelosamente tá beleza então vocês vão entrando assim nessa caverna né e à medida que vocês vão entrando vocês escutam os os passos do 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 Hefflin né do Gergelim do Gergelim mais à frente parece que ele está andando e ele está assim ai meu Deus do céu hoje o mestre vai acabar comigo é que não sei o que porque oh mas que droga que deu tudo errado oh e agora o que que eu posso fazer oh meu Deus a mestra ela não fala assim a mestra a mestra vai acabar comigo ela vai acabar comigo ok ela fala a mestra é vamos vamos tá aí observando o Valon vai indo na frente pra guiar a gente ok pra tancar quer dizer guiar a gente essa caverna a gente está indo de boa nela ou ela se subdivide em túneis é eu vou mostrar pra vocês ah ah Valon os jovens lá eram todos homens todos homens todos homens são todos homens e todos bonitos e uma das estátuas é a cara do Bertoldo que morreu hum ah bom mas se ele é a cara do Bertoldo e o coração do Bertoldo tá aqui com a gente como talvez eles não sejam realmente sentinelas é a minha teoria a minha teoria é que essas estátuas aí são algum tipo de tem algum tipo de magia que faz com que jogando o coração ali na colocando o coração nelas elas peguem vida né elas seguem vida e começam a atacar como a gente tem o coração do do cara essa estátua não vai funcionar mais mas em compensação a gente não sabe quais estátuas que que quais corações que o pessoal ali ainda tem ah você fala como se fossem bonecos de voodoo exatamente talvez a gente tenha que destruir essas estátuas pra que ele não consiga invocar eles melhor seria pegar os corações também eu acho que precisam duas coisas certo mas agora como é que a gente faz lá já que estamos aqui dentro não dá pra voltar pelo menos se a sua teoria tiver certa três estátuas já não vão se mexer porque a gente tem três corações aqui sim beleza vocês vão entrando na ainda não está dando muito certo não mas tudo bem beleza vocês entraram aqui nessa nessa região da caverna né a caverna vira pra esse lado vocês vão escutando o gergelim até que a caverna segue assim ó tem uma entrada aqui assim uma entrada pro lado ou desce aqui pra baixo tá então pra onde vocês vão vamos observar bem essa câmera daqui câmera de cá ou aqui pra baixo vamos dar uma investigada aqui nessa aqui ó essa aqui nessa primeira câmera isso essa primeira câmera vocês entram lá e vocês veem exatamente que suspense estão me matando vocês veem o o gergelim ah vocês veem o gergelim ele é ele está em frente a um uma espécie de lago de lama negra ele está assim agachado aí faz assim ai eles tem que voltar tem que voltar aí você vê que no lago de lanameda faz assim ó pluk 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 aparece quatro corações quatro corações três corações aparecem três corações nesse 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 poça de argila os três corações aparecem ele assim que eles aparecem eles a argila começa a enroscar em torno deles e vai formando três os três jovens três jovens diferentes que vocês não conhecem e aí ele fica olhando assim esperando o quarto o quarto coração e fala assim ela vai acabar comigo onde é que está o quarto coração ai meu Deus do céu ela vai acabar matando mais uma pessoa lá nessa vila ai como é que eu escapo disso meu Deus e aí ele não vê ele ele pega assim tem lá os três né aí ele vira e fala ele vira e fala assim ao meu comando e fala uma palavra mágica ao meu comando ao meu comando aí os monstros de argila olham pra ele assim né aí ele vira e fala assim vão lá na vila e peguem e peguem mais um dos jovens que a mestra disse que a mestra selecionou peguem mais um dos jovens que a mestra selecionou peguem nós peguem Leopoldo dessa vez aí os monstros de argila negros eles começam a sair e começam a andar na direção de onde vocês estão escondidos ah sim estão escondidos lá no 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 corredor aham e aí pega lá vocês estão aqui nesse corredor aqui ó imagino vocês estão aqui né aham é e aí os três vão saindo daqui e subindo vocês vão deixar eles passarem ou vocês vão tentar atacar os três ah não dá pra deixar os caras ir lá e matar mais um é de graça não é não não em em our watch watch our watch é não our watch ok não hoje Satan não hoje Satan vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte pra não chamar atenção do do George Lynn vamos fugir pra fora da 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 caverna e vamos pegar eles lá fora na abertura isso tá aí ele não vai perceber e não vai poder alertar a doidona lá seja lá qual qual a meta dele certo então vocês vão vocês vão recuar e atacar eles lá na abertura é então deixa eu pegar vou aproveitar vou aproveitar e quando eu recuar lá eu já vou me esconder pra poder aproveitar ah tá ah então é então vocês estão lá na abertura né aham então aqui ó tem umas aves aqui assim vou usar esse esse negócio aqui mesmo só ajeitar eles estão saindo de lá eles estão saindo só ajustar aqui o esquema deles esses são uns pouquinho mais parrudos acabaram de ser criado ah eles ainda estão mais energia mais energia aqui na na nossa tela do role 20 ainda não tá aparecendo ah tá tá aparecendo o que os três é tá aparecendo só na na tela que ele tá compartilhando ali pronto tá como é que tinha deixa eu ver um xzinho onde é que tá o xzinho ah é lá nos no esse x é no lá nos efeitos aqui eu tiro ah os efeitos tá tá já é pronto só te ah beleza então esses os três esses três monstros esse aqui é o fala um três nomes aí pra mim um deles é o esse é o 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 os imandias isso e esse aqui é o boixá 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 é o os os boixá e giraldo não é os imadias os imadias os imadias beleza então vocês 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 saem vocês vão fazer uma uma emboscada com eles aqui sim né então beleza então vocês ganham a iniciativa rola a iniciativa depois eu rolo a deles tá já tá até na hora de iniciativa ali ó elza 16 sim 16 a minha nem muda eu tirei sim valon valon 9 eu tirei a maior e antes também só elza e ferústica mesma coisa 5 5 já coloquei a da elza ali 16 é só só vou botar os monstros de argila eles perderam tudo de 1 já tem nossa senhora tinha avisada emboscada beleza então deixa eu ajeitar aqui descendo ótimo não ainda não mudou o dele ok ok elza comece eu sou a primeira de todas ok yes eu vou no ozimandias vou de espada dar uma espadada no ozimandias eu posso ozimandias vira assim vira pra você assim feira minha amada perishable você pode o que? não já posso ir direto com a mão tentar arrancar o coração assim ah tentar arrancar o coração? é tá então é ótimo então faz um ataque mas o o CA dele vai ficar é 20 22 meu ataque tem que ser mais alto que 22? isso lembra que ele já tem 14 você já tem 14 o CA dele é 22 seria um ataque localizado assim fica mais difícil ah então não então vou vou dar uma espadada mas é legal é legal é legal porque se você acerta você mata de uma vez já tirou de uma vez é você tem que tirar o 8 no dano tipo ah tá ai qual que é o filme que eu eu tenho um filme meio zoado que o cara faz isso ele ataca assim tira o coração do outro pulsando assim ah então vamos lá vai assim mesmo eu vou direto no coração dois e já dois e 23 você tirou 23 você só tira mais que 22 deu beleza matou matou consegui tô com o coração dele tá bom e ele desabou assim nossa foi lindo o coração pra Verusca opa pega aí Verusca pode ou é uma ação a mais isso beleza massa foi lindo essa hein vai lá Valon eu vou dar um ataque furtivo no no Zózimo tá mandando a brasa tchau Zózimo acertei taque furtivo com Carcarat Dragon nossa 36 nossa nossa coitados meninos e o Boixá minha vez Verusca você tem que manter o nível eu queria usar a magia aqui mas eu não sei como que ela vai se ela vai funcionar aí você me fala aí Nitro eu queria usar a magia despedaçar ela cria um ruído extremamente agudo que quebra materiais até um metro e meio de distância vidros, cristais, porcelanas cerâmicas e materiais semelhantes aí como eles são de barro eu pensei que podia funcionar neles sim é vai dar um dano vai dar o dobro qual que é o dano disso é que não fala porque ele você usaria em objetos né não em sei mas ele não tá duro seria legal você congelar ele e fazer isso depois aí beleza então vou fazer isso se você congelar ele e ele não atacar no próximo turno ele morre até com o dano mínimo é então vou congelar ele primeiro lá ó onze onze de dano nele ué matou não ele tem não é nove é ele tem vinte ah é vinte é olhei errado vinte vai ele tá congelado agora é você Elza a não ser que ele possa atacar ele pode atacar? ele tá congelado tá congelado Elza outro ataque no coração vai lá então de novo no coração tem jeito agora que ele tá congelado? atravessa então vamos lá dois de já você é vinte e dois ai quebrou a mão tá muito duro bateu nele assim deu umas rachaduras assim e ele começa a mexer vamos lá outro ataque fortivo vamos lá vamos lá vamos lá acho que o despedaçar funcionaria nas outras estadas acertei bastante essa aí ficou acertei bastante lá vai beleza matou? vamos ver cinco matou cinco quinze ele tinha nove eu acho que morreu tem que pegar os corações né gente é que você dá dano o furtivo você dá dano em dobra né dano em triplo triplo? beleza se ele caiu eu vou catar os corações que ficou isso você todos né? colecionou todos então eu tô com sete completou a coleção porque era só sete né agora a gente vai voltar e conversar até uma conversinha com o Gergelim isso aí vamos lá dar um esprega nele é enquanto o Nito prepara eu vou no banheiro rapidinho não estudei Gergelim três vezes dois então beleza então aqui no aqui na caverna tá vocês voltam a caminhar aqui e quando vocês entram aqui vocês encontram com o Gergelim nessa nessa área aqui porque ele viu os barulhos vendo lá de fora ele tentou ver quando vocês começaram a entrar dele ele opa que é isso começou a sair correndo vocês vão tentar alcançar ele eu vou animar cortes e vou segurar ele tá então aí você joga a coda nele agarra ele vai teia beleza aí ele fala assim não pelo amor de Deus pelo amor de Deus milagre 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 que tal você ficar quietinho pra começar ficar quietinho não não posso ficar quietinho não não tem jeito nenhum pelo amor de Deus milagre treino meu Deus do céu eu tô fazendo aqui eu tô eu tô cavando papacova aqui se eu não fizer isso um pouco pelo amor de Deus quem vocês fizeram quem vocês fizeram com os meus bichinhos os bichinhos da mestra meu Deus do céu ela vai me transformar num monstro de argila depois disso vocês fizeram pelo amor de Deus vai começar quem é a mestra pelo amor de chubi pelo amor de chubi quem é essa sua mestra a senhorita perishable meu Deus se vocês ficarem muito aqui ela vai aparecer aqui ela vai retornar mas ela não tinha morrido? ela morreu mas o meu antigo mestre trouxe ela de volta à vida mais ou menos à vida sim trouxe ela de volta à vida e assim que ela voltou ao invés de amá-lo ela o matou e o transformou no maior dos moços de argila de todos e o mestre daqui a pouco ele chega aqui ele sabe o que está acontecendo tá mas meu Deus não pode acontecer isso isso é uma blasfêmia aí de repente vocês escutam um tremor de terra assim trou 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 aí isso aí é o o moção de argila isso o moção de argila e o som vem de fora da caverna gejelei Aí vocês veem uma mão gigante assim, chegando assim na porta da caverna. Onde está o próximo coração, Gergely? Vocês escutam. Aí ele fala assim, meu Deus! O Harry despertou, eu sabia disso que isso ia acontecer, ai que medo! E você vê que parece que a criatura está em cima da caverna, porque quando ele anda, você escuta aquele barulho, esse tom, tom. O coração, onde está o coração, o oitavo coração, Gergely? Para que ele quer esses corações, Gergely? Não, quem quer? Ele, ele me manda fazer isso, porque a Perishable quer que todos da ilha sofram, até que o seu amor volte. Aí nisso, o Angel, que está todo assustado com o que está acontecendo, ele olha para cima, o seu amor, como assim? Como assim o seu amor? Aí o Gergely, Senhor Angel, Senhor Angel, a minha mestra quer falar com o senhor, todas as noites eu mando ela para lá, ela quer falar com o senhor, mas o senhor nunca abre a porta. Então é só isso? Sim, ela quer que o senhor fique com ela para todo o sempre. Aí? Aí, Angel, não era isso que você queria? Não, mas não isso. Isso é uma blasfêmia. Tum, tum. Vocês começam a escutar um barulho vindo lá de cima, de repente o teto da caverna, vocês estão de zaba. Eu falei isso agora, gente. Tem que sair. Todo mundo rola JP mais destreza. Ai, ai, ai. Contra o número de alvo. Se não passar, tomou dois D6 de dano. E está instalado dentro da caverna. Eu tirei 10. É contra o quê? Jogar de proteção? Nossa, não passei. 10 eu acho que também não passei, não, né? Eu não passei nenhuma destreza minha, cara. Aqui. Ninguém passou. Ninguém passou. Ninguém passou? Ninguém passou. Vocês estão entalados. Eu vou rolar uma vez para todo mundo, porque é... é uma... uma lama só. Teu sete. Sete de dano em todo mundo. E vocês estão entalados. E... sete de dano no... no nosso amigo também. No... No Angel. No Angel. Angel. Isso. E sete de dano no Gengelin. Deixa eu botar aqui o... O Angel. Quanto que a... a Verusca tem de vida? 37. Angel. Então, ele está com 27. Então, Angel. Então, Angel. E eu vou pegar aqui o Gengelin aqui. E nós... Menorzinho. Quando ele está bem grandão, eu falei, meu Deus, esse é um monstro. O Gengelin está bem mal. o Gengelin. E... aqui é o Henry. O Henry é um monstro de argila, mas ele é gigante. Ele é gigantão. E ele começa a abrir um buraco, assim. Você vê que é realmente um humano, né? Parece com o Angel. Ele tem cabelos, assim, mais encaracolados, uma barba e um bigode enroscado no fundo. Ele está ainda com roupas... É tudo de argila. As roupas, assim, de um escultor, né? Com um casaquinho e tal, umas calças de couro e tudo. Mas é tudo feito de argila preta. E ele tem em torno de uns 20 metros de altura. Então, esse aqui é o... Nossa Senhora. E agora, gente? Vamos fugir. Vamos parar dentro da caverna. Vamos achar a doidona lá. Paris. Mas talvez ela não volte, porque o coração dela está dentro da bolsa. Está fugindo. A gente vê ali. E ele está... O... O... Está lá de baixo. Ah, deixa eu botar vocês aqui embaixo. Não, primeiro é o seguinte. Vocês estão entalados na pedra. Então, o gigante... Freehand. Deixa eu botar aqui um. A gente está entalado. Aqui é o teto da caverna. Aqui é o teto da caverna, que ele se abriu. E ele está lá botando a mãozona dele. Lá para baixo. E aqui tem pedras, aqui em cima de você. Terra. E aí ele está socando, tentando amassar vocês com as pedras todas em cima. Nossa! Então, aqui é o seguinte. Vocês podem... Para sair, tem que fazer um teste. Você faz um teste de força ou de destreza para sair daqui de baixo. Alguém tem que... Vocês vão fazer o teste desses dois aqui. E depois que sair das pedras, aí pode atacar o braço dele aqui. Mas aí ele vai ficar com... Ele vai começar a bater e tudo, né? Tentar abrir. Tentar entrar aqui dentro, né? Certo. Eu vou rolar de três. O teste que ele viu. Ele fala... Vocês destruíram as esculturas que eu fiz para a minha amada. Morram! E ele começa a bater aqui embaixo. Você vê que ele é um gigante. Ele faz as esculturas. Para ele, as esculturas são miniaturas. São miniaturas, né? Ele pega o espaço. Ele sabe disso. Ele é um gigantão que vive nessa ilha. Ele levantou lá. Ele fica na terra. Ele levantou da terra na hora que vocês pegaram todos os corações. Inclusive, com a mão dele, ele tenta pegar justamente quem está carregando os quatro... Sete corações. Não sei quantos. Você já tem sete? Sete. A gente conheceu todos. É. Os sete corações. Beleza. Eu vou rolar de três. Não, não. Eu não sei se eu vou conseguir rolar a minha de três. Nossa! Consegui. Então, você saiu. Então, você saiu. O seguinte, então, olha a minha... Ops. Opa. Eu esqueci. Deixa eu share the screen para o pessoal ver. Ah, é. Deixa eu tirar uma dúvida aqui de uma magia. Então, está assim. Aqui é um reino gigante e vocês estão aqui de baixo, aqui as pedras e aqui a... Vocês têm que sair daqui de baixo. Valon já escapou. Valon já escapou. Agora é o seguinte, olha aqui na minha tela. Eu acho melhor olhar aqui na minha tela. Valon, você escapou para cima, para cá, assim, ó. Ops. Free hand que eu gosto disso. Você escapou para cá ou você escapou para baixo? Está vendo? Eu escapei para baixo. Escapou para baixo. Para baixo. Beleza. Só para eu saber. Deixa eu voltar aqui. Beleza. E aí? Eu vou... Eu vou chamar a atenção dele ou eu vou tentar me esconder e atacar ele para poder... para poder tirar a atenção dele dos escombros para facilitar para o pessoal fugir. Tá ok. Então, você sobe em cima de uns escombros aqui em cima, aqui do lado. Né? Isso. E aí, você tem duas escolhas agora. Ou você ataca ele, ele não precisa nem de rodada, não. A gente vai passo a passo. Ou você ataca ele ou você ajuda o Angel e o Gegilin a sair de baixo das pedras. Certo. Eu vou... Eu vou atacar ele porque eu acho que se eu atacar ele fica mais fácil para o pessoal fugir. Tá. Ele vai tentar, tipo, levantar a mão, né? Por causa da dor. Isso. 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 Ok. Então, faz o ataque. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui para eu ver. A dele é 18. Tá bom. A gente está... Só para eu entender, a gente está preso embaixo das rochas ou a gente consegue se mover ali por baixo delas? Consegue se mover. É, porque a rocha é rocha, pedra e lama assim, juntos. Irregular. Tá. Vocês conseguem se mover. Só para eu entender, só para ficar claro para mim. Na próxima rodada, você sai. Na próxima rodada, você sai, tá? Só para ficar claro para mim. Eu estou escondido para ele ou não? Tá, porque ele não consegue ver direito. Ele só está mexendo na mão. É tipo um gigante me botando na mão num buraco. Então, beleza. Não está vendo nada. Vou atacar ele à distância e pau. Manda brasa. Beleza. Acertei. Acertou? Acertei. Então, rola o dano. Vamos lá. Nossa, eu sou bom para tirar 12. Deu... Eu acho que está errado. Deu 8 mais 2 só. Deu 10. 10 de dano. Beleza. 30 de dano. 30 de dano. Isso. Eu já tiro aqui. Pode deixar. Foi cortão. Jóia. Aí ele tira a mão lá de dentro. Ele tira a mão lá de dentro. Entendeu? Aí eu bico. Corre, cambada! E aí vocês vão correr para que lado? Para o lado do Valon ou para... Para cima? Para o lado do Valon, né? Porque a gente já sabe que se ele está ali é porque tem um caminho. Tá ok. Então vocês correm para o lado do Valon e aí vocês vão descer aqui embaixo? É. É. Deixa eu transportar para lá então. Foi certo também, Jigelinho. Transportado. Transportado. Ok. Os dois também vão seguindo vocês? Sim. Sim, vão. Aí o Jigelinho fala assim, não, vocês estão indo lá para onde está a mestra? Para a casa da mestra? É lá mesmo. A gente quer resolver isso logo. Vamos acabar com isso de uma vez. Beleza. Vocês vão descendo aqui. Descendo. E aí vocês escutam não, não, ela é minha. Pum, pum. O jeito que vocês vão descendo, vocês vão escutando o espaço do gigante em cima da caverna. Ah, ficou massa. Só a gente assim, pum, pum, pum. De repente você chega nessa clareira aqui, vocês escutam um berro assim, e pum, o murro do gigante cai de novo, arrebentando lá em cima. Em cima onde vocês estão. Parece que o gigante tem um sense tremores, né? Ele sente o que está no chão, e ele vai dar outro socão bem lá, God of War, assim, arrebentando perto da caverna e entrando de novo. Deixa eu transportar vocês lá. Nenhum tu sais não vê nada. Beleza. Lá vai ele de novo com a mãozona dele pum, batendo. Nossa, você deu bastante dano nele já, não. Todo mundo... Desportivo é só brutíssimo. Todo mundo faz o teste de destreza. Beleza. Ai, destreza, não me fale agora, por favor. Só seis. Oito. Oito. Eu passei. Eu passei todos. Eu não passei. Quem não passou, tomou dois D6 de dano. Ai. Então foi... Cinco de dano quem não passou. Pode deixar que eu tiro. E aí, você vê que a mão dele está com um buraco enorme pelo Valon. A mão dele bate assim, aí espalha vocês dois para os lados, né? Você foi para um lado aqui, vocês dois foram para o lado aqui, está todo mundo debaixo da terra, a mão dele desceu aqui, ó. O Jair que ele e o Angel. Esse cara é legal. A mão dele, pão, desceu aqui. E aí, por horror de vocês, o chão, que é também de lama negra, começa a subir pela mão dele e vai fechando os buracos, tudo. e aí, essa coisa que todo mundo odeia no videogame, ele está zerado. Põe. Não! Ela é minha! E ele passa a mão para um lado, para o outro, assim. Quem passou, quem não passou? Vocês não passaram? Tá. Beleza. O Angel e o Angel não jogaram, como é que faz? É, deixa eu rolar um D20 aqui, se tirar acima de 10, é espaçado. Deixa eu ver aqui. E aí, eles não passaram, tomaram mais 5 de dano. Pode tirar 5 deles aí. Pode deixar. Para ver se eles vão morrer ou não. Nossa, o Angel está quase. E aí, ele passa a mão para um lado e para o outro ali, tá? Então, aí, eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma ação de vocês, na ordem que vocês quiserem, e a última ação é dele. Vocês podem fazer ataque, aqui em cima da mão. Tá, eu vou, eu vou, como, como eu sei que é efetivo, eu atacar ele, eu vou continuar. Então, beleza. Quando ele chegar com a mão dele perto de mim, eu quero fazer uma magia nele, que chama Toque Chocante. Vou dar um choque, né? Pode dar, pode dar, pode dar. Você já encosta nele. Deixa eu só calcular o dano, que é 1D8 de dano, mais 1D8 para cada 3 níveis do mago. Então, eu tô nível 10, dá mais 3, então, 4D8 de dano com o daninho. Beleza, manda brasa. 4D8, 4D8, vamos lá. Dei 9 de dano. Beleza, manda brasa. Se eu tivesse jogado 2 em seu mágico, dava mais dano. Beleza, dei 9 de dano dele. Choquinho, o Valon vai continuar atirando furtivo. Então, tira, dá um outro tiro furtivo nele. Nossa! Nu! Ai, cara, se fosse 19 e 20, ai, que lindo. Nem era. Acho que se fosse 19 e 20, eu matava ele nessa flecha. Manda brasa. 9, dá 28. 28. Caramba! Ai, começou os cálculos. Vai, Elza! Corta essa mão dele fora. Vou cortar a mão. 28, é 27. Deu 23. 3, vai lá, vai lá. Elza, pode matar ele. Vou cortar a mão dele. Vai, Elza, vai, Elza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com a espada. A dina é 18. Ah, acertou. Passou muito. Vamos ver agora, quanto de dano. Com o machadão. É, com o machado. Eu falo espada, mas eu quero dizer o machado de batalha. É 10. 10? Não. Tá quase. Não, você tem o segundo ataque. Você tem o segundo ataque. Mais 4. Vai lá. 4 é só no acerto, não é no dano, né? 23. Tá, deixa eu ver aqui. Não, você jogou mais 4. Pegou. 10 é 13. Não, não, aí nesse não acerta, não. Não acerta não? Não. Porque com isso é só com mais 4, você tirou 9 no dado. É, jogou mais 14. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai passar a mão pra cá, assim, e dar um socão, assim, na Elza. Vamos ver se ele consegue acertar a Elza. Um socão, com essa mãozona. Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que ele acerta com isso, hein? Errei, errei o trem. O que é isso, gente? O que é isso? Errou. 16, errou. A Elza escapou dele. Beleza. Ah, com a dor, ele sai, ai, minha mão! Ele encorre a mão, vocês voltam a sair correndo pelos corredores, né? Continua. Beleza, continua. Vamos lá. Que surto. Tá muito legal isso aí. Mingle of War. Você dá um monte de dano, né? Daí o monstro sai, daqui a pouco... Chegaram. Eba, chegamos. Chegam lá no final, entendeu? Lá nessa câmara, aí, nessa câmara, vocês encontram uma espécie de altar, assim, altar não, uma espécie de cama feita de argila, perfeito. Ela parece que tem cortinas, parece que tem tudo, assim, tudo bem feito. No chão, vocês veem, assim, ajoelhado e com os olhos para cima, vocês veem o corpo mumificado do Henry, tá? E o peito dele está aberto. Em cima, né, tem um laguinho, assim, esse não é laguinho, esse aqui tem lama negra, borbulhante, assim, é um lago de lama negra borbulhante. E aqui perto, nessa região aqui, tá esse altar e aqui do lado de cima, tá o Henry, ajoelhado, todo seco e com o coração, com a, um buraco assim, de peito. Tá aberto. Ele tá todo seco, olhando pra cima. E, aqui no altar, tem o corpo de uma, tem o corpo, tem o esqueleto de uma mulher, né, já tá, assim, ainda tem uns restinhos de carne, assim, mas tá todo putrefado e tá com um vestido lindo, o mesmo vestido que vocês viram lá nas estátuas, né, um vestido comprido, assim, né, e que deixa as mostras, né, as coisas, as mostras, né, as coisas. E em cima do, perto da cabeça está a réplica da relíquia do antigo, né, a estátua do Cthulhu tá perto da cabeça. e o corpo tá lá. Na hora que vocês chegam lá, né, aparece desse lago bobulhante e começa a surgir algo lá de dentro, uma figura feminina lá de dentro. E ela vai caindo, assim, ela começa a levantar, ela levanta bem estilo, né, ela levanta bem estilo sadaco, bem sadaco, assim, com o cabelo, assim, pra baixo, assim, e as mãos fazendo assim. Tá dando os melhores aqui. Eu odeio os homens dessa vida. Tô com muita raiva. Todos eles? Todos. Aí ela olha, assim, vocês, assim, e olha, onde está o coração de Leopoldo, Gergelim? E quem são esses? São esses os corações que você trouxe para mim? Hein? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar o Angel na frente da gente, assim, e falar assim, tem certeza que são todos? Aí ela olha, assim, Angel! Não! Angel! que não veja, não me veja assim, não, não, não quero que você me veja assim, não! Eu vou dar uma cutucada no Angel, eu falo assim, elogia a ela, elogia a ela, seu besta! Eu falo assim, não! O que é isso? O que aconteceu com você? Perishable! É você mesmo! não, não me veja assim, eu estou quase completando, matando todos, todos aqueles que abusaram de mim, menos você, Angel! Você, você foi o único que me tratou como uma verdadeira mulher, e não como uma vadia, os outros abusaram de mim, agora eu quero ter todos os corações deles, só assim poderei descansar! Ah, se eu soubesse disso antes, eu não tinha te ajudado! É verdade! É uma mãozinha! Mas agora você está aqui, aí, o Angel, ele está perdido, ele não sabe o que ele faz, ele está assim, eu não sei o que eu devo fazer! Eu falo, eu falo perto do ouvido dele assim, eu falo assim, Angel, resolve isso aí, Angel! Ela está fazendo isso por amor! Siga o seu coração, você ainda tem o seu coração, então aproveite o seu coração e use-o! Se declara para ela, se declara para ela, Angel! Eu vou chamar o Alan no canto? Você sabe, eu te amo, nós tivemos um caso, largue disso, largue dessa vingança toda, não! Eu tenho que ter o coração de todos! Vocês começam a escutar um barulho em cima, pom, 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 não me deixe, Pergebol, não me deixe! Aí ela olha para cima assim, olha para o Angel, não! Ela começa a berrar assim, não! Não! Morram! E aí, quem está segurando o coração? Os quatro corações? Eu? Eu estou com a bolsa cheia de coração, tem um inseto de coração na minha bolsa. Tem todos lá. A sua bolsa começa a transbordar de lama negra, transbordar de pesada, começa a inchar, parece que eles estão sendo criados lá dentro. Começa a inchar. Fica pesado, pesado. Eu vou gritar para a Parrish assim, Parrish, desse jeito você vai matar o único homem que te amou de verdade, Parrish. Aí você vê que o Angel começa a andar para trás assim, não! 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 Uma mão sai de cima! de cima do Angel e cai e amassa ele no chão. Nossa! Aí a Parrish não! 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 Você devia ter parado enquanto era tempo, Parrish. Vai ter que carregar essa culpa. É. Aí ela grita assim, ela olha assim para cima para o Henry e o Henry com a outra mão soa desgraçada e segura ela assim, levanta ela e tira ela lá de dentro da caverna. E a caverna começa a desabar. Começa a desabar. E aí o que vocês vão fazer? Eu vou fazer o seguinte. Tem o corpo da Angel lá, da Parrish lá. O Angel está totalmente morto. Aham. E a Jenny, meu Deus do céu, meu Deus do céu, nós vamos morrer, nós vamos morrer! Meu Deus! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou animar as cordas. Os passos gigantes estão indo longe. Parece que ele catou a Pérsico e está saindo de cima. Mas a caverna parece que está desabando. A caverna é toda feita de lama preta, as pedras pretas, elas começam a derreter. Aham. Eu vou pegar e vou animar as cordas e vou fazer um poder do Scorpion ali, vou fazer um get over here aqui e vou laçar o ídolo que está lá dentro e vou trazer ele até mim. Ah, você pegou o ídolo. Isso. Beleza. Então ele está na sua moto. Começa a cair lama em cima de vocês. Eu vou fazer uma magia aqui que chama... Tem um buraco, um buraco de onde o gigante arrancou a Pérsico. Está aberto ainda. Vocês podem tentar ver o buraco. Ah, legal. Vamos com a sua corda. Cordas, cordas, cordas. Joga uma corda lá, amarra lá num tronco, alguma coisa, vamos subindo. Beleza. Beleza. Vai, Jardelinho, vai. Está caindo em cima, então, cheque de destreza para ver. Eu não passo. Eu também estou. Tem uma pedra pesada em cima de vocês. 17, passa? Passa. Passa. Ah, passei. Primeira vez da noite. Eu também. Primeira vez. Passou. Todo mundo passou. Ah, aleluia. Uhul. E os gergelices vão largar ele lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sobe. Pelo amor de Deus. E o gergelim sobe. Não, eu peguei. A Elza pegou o gergelim lá. Pela perna, assim, ó. Pela perna. Ele é um reflete mais goido do Chinta. Fica até aquelas bumbunzinhos de maçã, assim. Ai, meu Deus. Beleza. Quando vocês saem lá de fora, a caverna começa a desabar inteira, né? Começa a desabar inteira. E vocês veem que lá da bolsa, os quatro monstros, assim, eles tentam agarrar vocês enquanto vocês estão saindo. E aí a caverna desaba em cima deles. Entendeu? Mas a caverna é fita de lama. Desaba em cima dos monstros de lama. Dos corações, né? É, vai virar um ponto de lama misturar com lama. E assim, aí quando vocês chegam lá em cima, vocês veem o gigante, vocês estão lá em cima da caverna, tem várias árvores, assim, né? Um monte de terreno irregular. E vocês veem o Hill Cox batendo a Perishable, assim. Nossa Senhora! Né? A Perishable, a Perishable tá sendo, o braço dela cai pra um lado, o negócio cai assim pro outro. Você vê que ela tenta gritar pra ele parar, assim, aí ele afunda ela toda assim no chão e e aí ela para de se mover e vira assim pra vocês, assim, vocês trouxeram o meu irmão pra aqui. Nossa! Eu não sei nem o que vão fazer com vocês! Seus corações serão meus, vocês serão meus escravos de argila pro resto da eternidade. eu vou falar pra ele assim, se a... Ele é um gigantão, né? Eu vou falar assim, olha, eu não sei se você reparou, mas você enfiou o monstro de lama dentro da lama, eu acho que você não vai fazer nada, e vou esperar a Perish voltar como um monstro gigante de lama também. Enquanto você tá esperando, ele vai em cima de vocês pra acabar com vocês. Então ele sai pá, 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 e vamos rolar a iniciativa porque ele dá um saltão pra tentar amassar todo mundo. 16. Boa! Uh! Dois. Dois. 22! Uhul! Boa! Tem que ficar ordem. Turn order. Beleza. Você vê que é o seguinte, a relíquia, a relíquia nas suas mãos começa a brilhar com o brilho púrpura, assim. E você vê que ela brilha com o brilho púrpura e o Henry, ele meio que cresce mais um pouco, assim. Hum, então é isso que tá dando poder pra ele. Isso. Então ele fica aqui, um pouquinho mais bombadinho e ele vai em cima de vocês. Então vamos rolar, vou rolar a iniciativa deles, dele. Deu 15. Isso. Deixa eu botar ele aqui no Ed Turn. Ah, eu não trouxe vocês pra cá. Yes. E aí vou compartilhar para os nossos pessoal da poltrona. Telespectadores. Telespectadores. E aí da poltrona. Web Web Espectadores. Isso. Internet Espectadores. Isso. Então, é 15. Vocês nunca enfrentaram a gigante, né? Verus. Ah, não, acho que já. Eu tirei dois de destreza. Inventar o Iniciativa. Dois? Dois, aham. Valon. Eu tirei 22. Ai, é só 20, é mais que eu. Elsa. 16. Acho que é 16. 16? Beleza. Espera aí, deixa eu ver, deixa eu ver. É, é isso mesmo. Então, Valon. Você primeiro, Valon. Como eu estou notando que ele está crescendo e o troço está brilhando, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, Elsa! Aí, quando ela olhar para mim, Oi! Eu vou jogar, eu vou jogar o ídolo em direção a ela, né? E vou falar assim, Elsa, destrói! E vou, vou esperar que ela desfira um golpe fulminante nesse... Mas você jogou o ídolo para ela? Joguei. Beleza. Vocês estão com o outro ídolo? Vocês estão carregando o outro ídolo? Ué, o outro fica nos nossos pertences lá na... Ah, está lá no negócio. Tá. Isso. Beleza, você joga para a Elsa. Eu achei que estava carregando ele o tempo todo, Você vai destruir ele? Não, guarda o ídolo. Destrói. A gente consegue destruir esses ídolos? Não sabia que a gente conseguia... Esse é uma réplica, é a réplica que o cara encomendou lá. Que é a mais fraca. Então eu vou tentar. Isso, o outro é de pedra, esse é de madeira. Tá, então... Argila? Argila preta. Já sou eu, né? A gente chama argila preta. Argila preta. Manda brava. Então eu vou conhecer... O outro que a gente tem original? Hã? Hã? Não, pode continuar, pode continuar. Não, não, o que vocês têm é de pedra. E é mais difícil. Vocês tentaram quebrar ele, é bem difícil. Mas o que eles têm é de argila. Então eu vou com a espada nele, vou com a espada no ídolo. Não, o que você tem é de argila também. É uma argila dura. Mas vocês não tentaram quebrar, não? Tentaram quebrar? Ele, nas primeiras sessões lá, falaram que ele era indestrutível. É. Ah, mas se fosse o original, agora você sabe que ele é uma cópia. Ah, legal. Não? O original é indestrutível. Mas 16 é... Consegue ou não? É uma cópia feita pelo Henry, por esse gigante. Ele é que fez. Hã? 16 dá ou não? Ah, para quebrar o rito, a estátua? É. A réplica. Dá. Pá, quebrou. Na hora que quebrou, os olhos do Henry param de brilhar. Ele continuou do mesmo tamanho, mas param de brilhar. Não! Não! Minha imortalidade! O que eu... O que o príncipe, o que o rei Bórim me prometeu? Não! Seus desgraçados! Não! Eu viver eternamente com o perishable! Não! Agora que eu vou matar vocês dez vezes e depois vai dez vezes seguidas. Ah, então a imortalidade dele, né? Então ele não regenera mais. Aê! Vamos nessa. Agora o Henry vai dar a bater nele. Ele vai fazer o famoso soco de gigante, que é um soco que bate e pega todo mundo. Aquela famosa batidura. Soco de área. Soco de área. Então, um D20 mais quatro. Deu nove! Errou! Acho que ele não acertou ninguém, não. E ele vai fazer mais um segundo, que é a volta do braço. A volta do abordoado. Ixi, na volta ele me pega, hein? Pega? Pegou? Na volta... É, se empatar com a CA, ganha? Empatar, é. Ele ganha. O ataque ganha. Porque a minha CA é onze. Ele tirou onze. É, ele acertou. Beleza. Então, rolar o dano. De dano. Pau! Nossa senhora! Então, a Verus foi julgada pra longe, né? Pra longe, hein? Já tô com medo da metade da minha vida. É bem Hollywood, assim. Pau! Fuf! Verus caiu no meio dos arbustos, lá em cima. A Gergelim... E o Gergelim deu no pé. Aproveitou pra dar no pé. A Gergelim tem que sair daqui. A Verusca. Foi lá tentar ajudar a Verusca. Acho que eu tenho que sair também. É, acho bom a Verusca. Ele falou assim, preocupa não, preocupa não, eu sou ilusionista. Aí, vocês dois, você olhou pra ele, ele virou um sapo cururu, e ele olhou pra você, você olhou pra si mesmo, você virou uma sapo cururu. A Gergelim, ele é ilusionista. Valon! Vou tentar me esconder. Primeiro, pra ele não me acertar, e segundo, pra eu ser mais eficiente. Tem que jogar um teste pra se esconder? Eu jogo furtividade, eu tenho 65% de chance de sair. Pode jogar, Nitro? Pode, pode. Consegui. Então, você tá se escondendo dele. Ih. Vou, vou me jogar em umas sombras ali, vou me mesclar. Tem uns arbustos aqui, uns arbustos aqui, umas pedrinhas, botar umas pedrinhas aqui. Ó, uma pedra quadrada. pedrinhas. Pode ser também. É um monumento. Só não pode ser um monolito. All together. Pedrinhas, pedrinhas. Beleza. Então, Valo se escondeu lá. Elsa. Eu vou com a espada, eu vou cortar, tentar cortar um pé dele. Beleza, manda a brasa. Um, dois e já. Yes! Isso aí. Beleza. Rola o dano. 10. 10 de dano? É, eu passei a espada, assim, na horizontal, assim, não sei o que que cortou. Se foi o pé todo, se foi uma parte. Você cortou o pé, você cortou, é, você cortou o pé dele, assim, ele caiu, assim, meio pro lado, né, e, é, não regenerou, mas ele tá meio, ele caiu um pouco pro lado, assim, tá meio manco. Tá. Então, aí ele vai tentar bater você, pegar com a mão dele e amassar você no chão. Não. Tá. E aí, como ele tá manco, vai ser um D20, mais três. Não. Não, não, não. Não, tá ali, rolou três D20. Nossa senhora. Dois, dezenove, quinze, meu dezoito. Meu dezoito, meu CA, mas pegou então, né? Pegou. Vamos lá. Todos os meus ataques tem, são duplos? Não, né? Não, você que escolhe, você pode jogar dois ataques. Pode dar o segundo. Pode dar o segundo agora. Pode dar o segundo agora. Você pode segurar até a ação do monstro. Ah, posso agora? Eu posso ir dando na B-Walk Lund. Ah, já tirei. Eu posso dar o segundo e tal? Pode dar o segundo. É um D20 mais quatro. Dá na cara dele, sobe no braço dele e dá na cara dele. Você subiu no braço, porque era um... Ah, God of War! Ah, não, Flambo. Flambo? Flambo. Oh, my God. Na hora que você levantou, ele chegou e deu um socaço no C, assim, aproveitou e ele... Ah, my turn. E você bateu em cima das pedras lá do lado. E aí, deixa eu dar o socaço dele. 12 de dano. Ah, ele engorda. Vai lá. Beleza, agora que eu estou escondindo, eu estou vendo que a Elza está sofrendo. Lá vou eu no ataque furtivo. Então, manda a brasa. Se flambar, ele vir onde é que você está e vai... vai cair de bunda. Sua mosca! O que? Sua mosca! Ele levanta o pé dele, que está inteiro, e pisa em cima. Nossa! Flambou. Vamos lá. Eu acho que você pôr a minha vez. Nossa! Se você não tivesse avisado, Verusca, Verusca. Eu vou... aproveitar. Toma uma cura, Verusca. Eu vou tomar a garrafinha de água lá do Templo da Chubi que eu trouxe. Beleza. É quanto que ele dá de... É um D8. É um D8. Acho que é um D8 mais 4. Eu rolo aqui, eu rolo aqui para você. Sete. Sete. Tá bom, já não estou vendo. Já preencheu ali, não está certo? Nossa, Valus. Valus está debaixo do pé do cara, assim. Entendeu? Tem que virar a sombra e sair de... Já colocou o site para não, né? Não coloquei, não. Tem que estar com 14. Estou só com 14. E eu estou... Esse negócio da ordem está errado, né? Não está funcionando não, né? Não tem. Não tem ordem aqui, não. Está sem ordem, né? Porque você... Vem que eu estou achando esquisito. Não, não. Ah, eu esqueci de bater o descending. Tá. Descending é Valon, Elsa, Henry, Está todo tamanho sem ninguém aqui. Só tem o Henry gigante, Mão de argila, só. Ah, não. Na nossa tela, a gente não está vendo o... O turn order lá. Entendi. Então, ok. Deixa eu... Remove all turns. Porque eu não estou vendo... É porque eu esqueci de adicionar. Ó, head turn. Head turn. Tá, agora... Head turn. Então, agora... Head turn. Beleza. Tá. Agora é... É... Vamos. Aí, de novo, como deve... Ele pisou em cima, assim. Está todo mundo meio... Rola de novo a iniciativa aí. Vamos rolar uma segunda iniciativa. Beleza. Beleza. Vou rolar do cara... Dez. Minha dez. Então, Elza, eu vou botar onze. Tirei quatro. Quatro. Minha dezenove. Bala dezenove. Beleza. Então, deixa eu botar descending. Acho que deu no mesmo. Vou botar o gergelim também na roda. O gergelim. Tirou dezoito. Vinte e um. Nossa, o gergelim também. Vinte e um. Ok. Beleza. Beleza. Gergelim. Ah, eu não sei o que eu faço com os meus poderes de ilusionismo. Ai, faz... Já sei. Faz uma... Aparecer aí atrás dele. Faz aparecer a sua mestra ali para ele, para ele achar que ela voltou. É. Boa ideia. Boa ideia. Como é que eu não pensei nisso antes? Boa ideia. Você está muito nervoso. Aí, aqui atrás, assim, aparece lá a mulher lá. Perish ball. Ela já não está muito bem, não. As formas sinuosas. Ela está parecendo a Vênus de... Como é que chama aquela? Vênus? Vênus de milho. Vênus de milho. Vênus de milho. Vênus. Vênus... Ok, está ótimo. Vênus de Willendorf. É a Vênus de Willendorf. Eu não... É igualzinha. Eu não teria o feito melhor. É igualzinha a Vênus de Willendorf. Ai, ai. Muito bom. É mais para a Vênus de milho. Ela está com o negócio da cintura? O que que é? É uma cinta. Ah, tá. Uma cinta para prender a barriga? Ela é muito... Ela é muito... Como é que fala? Ela é muito... É um cinto, né? É um cinto. Se eu só pegar um negócio aqui, vai ficar doido demais. Deixa eu ver se eu acho... É um holograma. É um holograma. Então, aí começa a aparecer a senhora. Lá. Deixa eu só fazer uma coisa assim, que aí na próxima sessão eu vou fazer isso. Delete. Cadê aqui? Ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, free hand. Ok. Black. Ok. Não, black mesmo. Ixi. Oi, oi. Yes. Ah, não deu, black só. Aí, deixa eu ver se vai dar. É. Ah, não. Ah, acho que eu tenho que apertar. Ah. Cheice. O que você vai fazer? Ah, eu queria usar a minha caneta. Ah. Droga. Ó. Não é compatível com a... Ah, chave. Volta lá. Tava legal o desenho. É. Não. É. Pena. Tentei usar meu... Minha... 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 Stylus. É. Não deu certo. Que pena que eles não tem. Estou te dizendo a munheca mesmo aqui. Então... É old school, old school, versão digital. Cabelinho, pescocinho, fanbags, de pilão. Que massa! Agora, e a expressão dela? Qual que é a expressão dela? Seguidor. Aí é a Berúcia, ela é brava, brava, né? Brava. Com beach face. Ela só tem de cabelo? Era pra ser reto o cabelo, mas tudo bem, tá voando com ventania. Tá voando com a ventania. Nossa, ela tá muito brava. Tá muito brava. Harry, pare com isso! Harry? Pare agora! Nossa, aí ele vira. Perishable, você, você está viva! Beleza, vocês têm uma rodada. O Gegelin ganhou com vocês uma rodada de grátis com ele. Entendeu? Valeu, Valon. Puxa, 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 puxa. Então quem errou isso, Valon? Ah, vou atacar ele furtivamente de novo, ó. Deu moral, ferrou. Isso. Vamos lá. Manda a brasa. Vai, vai. E ele vai lá pra tentar abraçar. Yes. Conseguiu. A Perishable. Então aquele abraçar, ele vai ver que é ilusão, né? Isso. Vai ver que é fumacinha. Elsa? Quanto de dano você deu, Valon? Vou ver agora. Então eu vou tentar pular na cara de novo, né? Era pra pular no coração, né? Porque ele tá com o coração, não tá? Provavelmente. Mas você tem que passar por... No meio daquelas toneladas de lama, seu coração tá lá dentro. Você pode fazer que nem o Drax, Érica. Faz que nem o Drax. Eu posso pular dentro da boca dele? Pular na boca. É. Tá. Pular dentro da boca agora. Aí eu vou sair lá com o coração na mão. É, pode ir? Já deu? Já deu. Érico, o senhor tá desfocado. Bota a mão lá. Então eu vou... Você tem que correr e pular na boca dele, tá de costa pra gente. Gente, né? Isso. Uai, eu não tô focando mais, não. Né? Focou, focou, focou. Aí, voltou, voltou, voltou. Então, eu posso fazer isso? Posso pular dentro da boca? Pode pular dentro da boca dele. Aí tem o rolo que é... Não, você vai escalar ele, porque ele tá de costa pra você. Você vai escalar e subir na cabeça dele. Quando ele virar, o quê? É, aí você dá uma cambalhota assim, segura na sobrancelha dele, dá uma cambalhota e entra na boca dele. E mergulha, dá um pulo assim. Tá subindo nas costas dele aqui. Tá. Tem que rolar alguma coisa pra subir? Hã? Tem que rolar ou não? Rola. Rola um destreza. JP de destreza. Vê se não caiu. 14. Beleza. Você tá escalando e chegou na cabeça dele. Na cabeça dele. Tá, tá escalando continuamente. Você tenta pular pra dentro da boca dele. Vai lá, Valon. Valon Shadow. Ah não, deixa eu ver. Valon já foi. Agora é o Harry. O Harry tá indo. Perseboa. Tentando abraçar. Me perdoe, eu perdi minha cabeça quando eu amassei você. Perseboa. Perdeu muito mesmo. Eu vou fazer nele uma magia chamada Cone de Gelo. Ele vai ter que fazer... Ele vai ter que fazer... Aqui diz que ele tem que fazer a jogada de proteção, de destreza, pra ele não ficar congelado. Deixou jogar o dano aqui. Jogada de proteção de destreza? É. Mas o que você vai fazer é porque ele tá de costas. Aqui é o bumbum dele. Vai congelar o baquinho dele. Paz, peraí que eu vou jogar o dano. Aqui ele tá indo lá. Ele tem uma tatuagem? Aqui embaixo da costa dele é tatuagem. Ele tem uma tramp stamp. Tira aí, ó. Eu dei 14 de dano nele. Ele tem uma tramp stamp. Maravilhoso. Maravilhoso. E a cara dela? A cara dela é beach face. Vou botar aqui, ó. Ela tá ótima. Essa lagrininha dele aí foi muito boa. Tirou o dano dele, Thierry? Ele aí. Beleza. Então você vai dar o cone de gelo aqui, em his ass. Cone de gelo em his ass. Manda pra dar o cone de gelo em his ass. Freeze his ass! Macnail, Nick Fury. Freeze his ass! Ai, ai. Agora é o Gerdinim. Ele tem a tramp stamp ali. Agora é o Gerdinim. O Gerdinim, ele vai tentar manter o... Ele tá mantendo a ilusão. Ai, ai, ai. Gerdinim, segura aí a ilusão. Gerdinim, é a ilusão. Beleza, Valon. Mais flechada é a dasada nele. Manda a flechada. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, podia ser crítica, mas não é. Mas tá bom. Então, vamos lá. Mais 12. Nossa, agora tá fraco. Vou tirar. Elsa. Agora ele olhou pra cima e abriu a boca? Ele virou pra trás, porque ele tomou um cone de gelo na bunda. Aí ele virou pra trás. Ai, maés! Quando ele falou maés... Ai, quando ele falou maés... Quando ele falou maés, ele abriu a boca. Aí você pula lá dentro. Faz um teste de destreza. Aí eu deixo depois você fazer um ataque dentro dele. Tá. Faz o teste de destreza pra entrar. Beleza. Entrou. E aí você caiu lá dentro. Você tá lá dentro, no meio daquela lama, do estômago de lama dele, assim. Lama pra todo lado. Lama entrando na boca, lama entrando nos olhos. Tem lama pra todo lado, assim. E aí, onde você bater, é dentro dele, entendeu? Tá. Então manda pra cima. Pode fazer um ataque. Então vamos lá. Um, dois, um e já. A perna dele. Maravilhoso. Dezenove, pega ou não? Nunca mais... Pega, pega. Sensacional. Pega, vai lá. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Um, dois e já. Quinze. Quinze de dano. Matou. Nossa, pegou. Pegou. Beleza, beleza. Pegou é ódio que eu tô rodando a espada dentro dele, né? Rancou esse coração maligno. Matou tudo? Não sei. Matou tudo? Já. Matou tudo? Nossa. Beleza. Aí a ilusão da mulher desaparece, né? Deixa eu stop sharing. O que tem os vermelhinhos ali nele? Ah, as fechadas? Não, tramp stamp. Ah, o tramp stamp. O gole que eu... É uma flor e um beija-flor. Ah, ok. Ele tem duas. Tramp stamp? Tramp stamp. Tem que ter feito uma tribal também. É, a tribal. É a tribalzinha. Beleza. Aí o gigante... Henry Wilcox desaba tudo. Fica aquele montão de lama em cima de vocês, assim. A ilusão da Perishbowl. Some, né? O gergelim cai no chão exausto. Ai! Ai! Estou cansado. Aí ele cai e começa a roncar na mesma hora. E aí vocês veem que aparece um brilho, um brilho branco, perto, em cima de onde estava o monstro do reino gigante, né? Aparece o coração do reino gigante, brilha vermelho, assim. E depois fica sequinho. Os monstros de argila dos outros corações que estavam começando a sair, que eles iam entrar no combate, eles começam a derreter de novo também. Nossa Senhora! Isso. E aí aparece um brilho azulado em cima da pilha de lama do Henry gigante. Esse brilho azulado se divide em dois brilhos. E vocês veem a Perishable e o Angel Wilcox abraçados, assim. E eles vão rodando e vão subindo, subindo. E tem umas flores. Tem umas flores rodando, assim. Tem umas flores fantasmagóricas. E borboletas. Aí eles saem voando num raio de luz. Eu acerto eles na flechada. Raio de luz. E eles, pim, viram uma nova estrela na noite. Nossa Senhora! Gente, nós resolvemos tudo antes do amanhecer. Alguém não citou que a gente ia conseguir resolver tudo hoje? Alguém? Eu fui a Probit. Eu acho que foi um pequeno incentivo de mil peças de prata e que ajudaram. Beleza. Aí, então o after, o que aconteceu na consequência? Vocês falam, o que aconteceu depois? Vocês voltaram para a vila? Vocês voltaram para a vila? Vamos voltar para a vila. Vamos contar o que aconteceu. Levando o gergelim. Levando o gergelim. Chegaram lá. Vocês acordaram a burgomestra. A gente vai levar os corações para o pessoal poder fazer o enterro lá. Beleza, a burgomestra saiu. Saiu meia-noite, está todo mundo na rua. A história começou a correr entre vários lados. O gergelim é testemunha do que aconteceu lá. E o gergelim explica para vocês o que aconteceu. Ele explica para vocês que o Henry obrigou ele a ir junto com ele. Que ele dizia que o Henry matou a Perishable afogada. Mas ele estava com tanta consciência pesada que ele mergulhou no lago, pegou o corpo do lago e fez uma cripta para ela nessa ilha. Para que ninguém soubesse. Quando chegou o príncipe, quando chegou o rei Boring com a relíquia do antigo. O rei Boring disse que podia trazer a Perishable de volta. E ensinou para ele vários rituais para trazer a Perishable de volta. Mas que ele só podia fazer depois que ele fosse embora. Ele foi embora. O Henry fez o ritual. Realmente a Perishable voltou. Mas o ritual cobrou algo caro. Ele se transformou num monstro. Ele perdeu a vida e se transformou num monstro feito de lama preta. E ela retornou para ele como um monstro feito de lama preta. Só que ela rejeitou ele na hora. E ele ficou tentando fazer ela aceitá-lo novamente. Então ele conseguiu convencê-la de que ela enlouqueceu. E ela virou para ele e falou assim. Tudo bem que ela seria dele desde que ele trouxesse oito corações dos oito jovens que abusaram dela. Mas, na verdade, ela queria voltar para o Wilcox. Então, o gergelim que virou o escravo lá, que virou o servo, o Henry, ele testemunhou tudo isso. E o Henry virou para o gergelim e falou assim. Olha, você vai continuar vivendo enquanto me servir. Se não me servir, você vai virar monstro de argila também. Aí o gergelim, não é bobo nem nada, ficou servindo o Henry. Mas a Perishable, ela queria sempre voltar para o Wilcox. Ela queria sempre falar com ele e explicar para ele o que tinha acontecido e tal. E falar que o Wilcox tinha matado. E ensinar para ele um jeito de... Para ele ir lá na ilha. Ela queria falar para ele isso. Para ele ir na ilha, destruir a estátua. E aí o Henry, naturalmente, ele iria se desfazer e morrer e ela iria se vingar. Isso nos momentos de insanidade. Nos momentos de insanidade, ela queria os oito corações. Nos momentos, raros momentos de insanidade, ela viria para o gergelim e falava assim. Me leva lá. Pega um desses corações aqui e me leva lá. E que eu vou me materializar lá para falar com o Wilcox. Mas um momento de loucura, não. Então, ela conta isso, né? Todo mundo fica impressionado com o que aconteceu. A clériga, a rainha Neza, ela escuta isso e fala, Olha, nós ter essa cópia de vocês tem que ser destruída também. A gente viu isso. É a prova. Temos que destruir essa cópia que vocês estão andando carregando. Mas a decisão é de vocês. Chub me disse que vocês é que têm que decidir se é para destruir ou não. De qualquer forma, é mais urgente nós irmos até a torre do rei caído, antes de voltarmos para a fortaleza profunda. Então, eles explicam isso. E aí a burgomestra vira para vocês. Bem, parece então que a maldição de nossa vila foi levantada. Vocês têm toda a gratidão de nós. E tome aqui as mil peças de prata que eu prometi. Então, ela traz um baú, assim, para vocês. Aí, a rainha Esfa falou assim, Mil peças de prata? Eles pediram mil peças de prata para vocês? A gente não pediu, não. Ela que ofereceu. Isso aí foi uma oferta. Ah, não. Então, se for uma oferta, tudo bem. Mas se vocês pediram... A gente não pediu nada, não. Eu acredito que Shubi iria ficar feliz com isso. Aí, a Esfa, já que vocês falaram, que vocês pediram, a Esfa deixa lá vocês com as peças de prata. Pedimos nada, não. Beleza. Vocês vão fazer alguma coisa? Vamos descansar para a gente viajar. É, porque daqui duas horas a gente já tem que levantar de novo. Tomar uma sopa com pão. Vou dar uma puxada ali na nossa sardinha. Eu acredito que vocês estão bem machucados. Dona Rainha Neza, eu sei que a gente se comprometeu a sair amanhã cedo com você, mas a gente não podia deixar essa vila sofrendo essa maldição dessa forma. A Madre Soraya também, ela chega lá para vocês, ela escuta isso. Olha, o Templo de Shubi, a nossa água benta de luz de Shubi, está à disposição de vocês, já que vocês fizeram a vontade de Shubi. Mas vocês ainda estão com aqueles corações horríveis feitos de magia negra? Isso aqui é para as famílias poderem fazer um funeral. Não, mas os corações ficaram lá. Ah não, ficou lá, ficou na ilha. Ficou lá, ficou lá na ilha. Então tá lá, só ir lá buscar. Então vocês vão lá no Templo de Shubi, cura, todo mundo zerado então, todo mundo zerado. E aí, no dia seguinte, vocês saem da vila de Golonac, acompanhando a caravana. Você é correto? Correto. Rumo à torre do rei traído. A torre do rei traíra. Traíra, é, a rei traíra. E a gente termina aqui por hoje. E aí, Sucesso! Então, para o pessoal aí de casa, muito obrigado por quem escutou até o final. Muito obrigado. Até o próximo Nitro Sessions, até o próximo Relíquia do Vale do Trovão. E aí! E aí! E aí!